Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vinda muito mais política e turística hoje em dia do que a mim e do que a sua. É verdade, cara. Qual turismo você fez? Não contando a Polônia. A gente não foi fazer turismo, a gente foi trabalhar lá, visitar campo de concentração e de extermínio. Não podemos falar que foi um turismo. Qual foi a última cidade que você foi visitar fora do Brasil? Fora do Brasil? Vixe, velho. Dentro do Brasil, Osasco. Osasco não conta. Eu fui para a Diadema, mas não fui visitar, porque eu fui fazer show. Passeio, passeio no Brasil. Cara, passeio... Ah, você não foi. O Lênin foi e a gente foi em Fortaleza e de lá para o Beach Park, que é fantástico. Cara, a última... Demais. Acho que eu fui para... Foi quando eu fui para Capitólio em 2017. Antes do acidente. Antes do acidente, bem antes. Talvez o acidente tenha sido culpa minha. Exato, você deve ter mexido naquelas pedras. É, a galera vai aí conectar os pontos aí. Exatamente. Vamos falar muito sobre política, sobre turismo e sobre muita coisa. Futebol. Estava aqui a gente discutindo sobre futebol, para a gente entender futebol. O Paquito, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? Cara, é o seguinte. Você pode participar dessa live maravilhosa de hoje, mandando o seu superchat aqui para a gente com a sua pergunta ou com o seu comentário, que a gente vai ler aí no final, tá certo? Lembrando aí que a gente lê as perguntas mais interessantes e os comentários mais inteligentes. Exato. Então capricha bastante aí para fazer valer o seu din-din, fechou? Exato. Freixo, obrigado por ter vindo aí. Faz tempo que a gente está tentando agitar essa tua vinda. Agora casou. E você veio num momento mais turbulento possível do mundo e do Brasil. Então, bem-vindo. Obrigado. Prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a toda a sua... Esse convite não é de graça. Veio aqui, tem que me dar presente. Você sabe, né? Agora, já trouxe, já trouxe. Qual que é o presente? Cara, eu trouxe um presente. É inútil ou é útil? Não, não. Tudo é útil. Tudo na vida é útil. Depende de como a gente trata. Ó, isso aqui eu sei que você tem pai, mãe e professor. Exato. Olha aqui, ó. Então... Tem uma câmera aqui de cima. Olha lá, Freixo. Olha que legal. Olha que legal. É o... Pedagogia da Tolerância. E olha isso. Tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo hoje no planeta, né? Por não só aqui. Por que que o Paulo Freire é tão atacado? Pois é, cara. Isso é... Ele é adotado, inclusive, fora... Ele é estudado fora... Ele é o autor brasileiro com o maior número de obra traduzida para outros países, né? Então, você tem alguma... Ele é uma unanimidade no campo da pedagogia, da educação. Você tem uma ideia por que que ele é tão atacado? Qual parte? Eu acho que tem menos a ver com o Paulo Freire e tem mais a ver com para onde o Brasil foi, né? Então, eu sou professor. Então, é uma coisa recente esse ataque ao Paulo Freire. É recente, é recente, é recente. Não, o Paulo Freire foi homenageado... Primeiro, assim, a gente está falando de um pernambucano que tem uma obra, enfim, muito completa sobre educação, né? E eu trabalhei com o método do Paulo Freire, porque o Paulo Freire tem um método de alfabetização de adultos e tem uma concepção... É claro que o Paulo Freire é uma pessoa de esquerda, né? Mas ele tem um olhar para o mundo, então, enfim... Mas não é essa a questão. A obra do Paulo Freire não é lida por quem é. A obra do Paulo Freire é lida por quem gosta de pedagogia, acredita na educação. E o mundo inteiro tem o Paulo Freire como referência. Você vai nas principais faculdades de educação e universidades do mundo, você está estudando o Paulo Freire. E é um método com grande eficiência. Eu... Meu sonho, Vilela, era ser professor, né? Eu venho de uma família... É, eu venho de uma família... Você estava falando que seu pai... É, meu pai e minha mãe. E que a sua mãe... Você usou muitos livros na sua casa, né? Ela recebia tudo das editoras, né? Para escolher o que ia adotar. Então, minha casa era forrada de livro. Isso foi minha salvação. E você foi aluno da sua mãe, que você contava pra mim, que é um drama. Ah, meu Deus. Olha lá o filhinho da professora. Na prova, cara, eu tinha que tirar A e... E já era suspeito. E já era suspeito, né? Recebi a prova, que era em mimiógrafo antes, lembra? Claro que eu lembro. Aquele cheiro de álcool em casa. Aquele cheiro de mimiógrafo. Que minha mãe rodando as provas em casa. Rodei muito mimiógrafo na vida também. Nossa, que trabalho que era, né? É, fiz curso de datilografia. Hoje eu estava lembrando. Eu estava vindo de táxi pra cá e conversei com o motorista. Cara, pensar que era feito em... Você errava, tinha que passar o branquinho. Liquid paper. Liquid paper, meu. Eu fiz curso de datilografia. Eu estava vindo pra cá. Mas era um computador com impressora já, se for pensar. Sim. Já saía impresso que você digitava. Não, não, não. Eu fiz curso na máquina de datilografia. Naquela... Máquina. Máquina. Aquela tec-tec-tec. Olivete, máquina de datilografia. A prova era um papel que cobria a sua mão, você tinha que bater com os dez dedos sem olhar. É, eu não sei. Era uma tortura, né? Então, mas era... Enfim, eu fiz. Porque a vida mudou muito, né? É. E mudou pra coisas muito boas. Eu vinha de táxi pra cá, conversava com o taxista e perguntei, você é taxista há quanto tempo? E aí ele falou, ah, dois anos. Eu falei, você já se imaginou sendo motorista de táxi sem internet? Aí ele falou, impossível. Sério? E eu tive um padrinho que foi motorista de táxi no Rio de Janeiro a vida inteira. Aqueles guias? Lembra daqueles guias? E2. É, página 192 e 2. Aí você vai lá procurar, a rua começava... Cara! Assim, o mundo mudou. O mundo mudou pra coisas muito boas, pra coisas interessantes, que mudou também pra coisas não boas. O Paquito tem 22 anos, assim, em 2001. Cara, você não pegou guia, não pegou orelhão, telefone fixo, você chegou a pegar? Cheguei. É? Orelhão, eu também cheguei a ver e batei a cabeça correndo na calçada. Só isso, né? Só isso. Ou seja, até hoje você não entende pra que que serve. Não, e o cair a ficha, pra ele não faz o menor sentido, né? Ah, caiu a ficha. Não, é, caiu ele, né? É, caiu ele. Então tem isso, a gente viveu num mundo totalmente analógico. Mas, voltando assim, eu trabalhei, eu queria muito ser professor na vida, meu pai... Desde criança? Cara, desde criança, por uma razão. Meu pai foi um inspetor de colégio público e minha mãe era secretária de colégio público. Por isso, esse negócio de bater, minha mãe era rápida na datilografia. Ela achava que aquilo era importante e me fez aquela porcaria. Mas, então, o universo da escola... Mas meus pais não tinham escolaridade. Meus pais nunca me deram um livro, não liam. Eles eram funcionários de escola, baixíssima escolaridade. Mas, o universo do trabalho deles era escola. Então, quando eu ia pro trabalho da minha mãe, eu ia pro trabalho do meu pai, eu ia pra uma escola. Você ficava onde? Ela ficava na sala dos professores. É, ficava ali, escola, escola, escola. E, no lugar que eu fui criado, né? Era um lugar muito... Eu fui criado na periferia, né? No Fonseca. Os únicos amigos meus, né? Que eram dois irmãos, que o pai tinha carro e que tinha telefone fixo, aí, Paqueta, eram os filhos de um professor. Então, na minha cabeça, o ser professor era uma ascensão social também. Ah, tá. Porque, senão, era todo mundo com trabalho. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, entregando papel na rua, né? Distribuindo propaganda, panfleto na rua, que era meio que um destino ali de todo mundo, toda a juventude ali trabalha. E virava, né? E ser professor era uma coisa de romper um pouco com uma lógica que era muito forte ali na periferia. Então, enfim, estudei muito. Foi muito barra pesado virar professor. E, assim que eu entrei pra uma faculdade, que eu consegui entrar pra uma faculdade pública, que foi, eu fiz economia, depois eu fiz história. Na faculdade, na UF, Universidade Federal Fluminense, quando eu fui fazer história, eu estudei muito educação, estudei muito Paulo Freire, né? E era inimaginável que um dia o Paulo Freire fosse virar uma polêmica brasileira. Porque eu acho que o Brasil foi pra um lugar de muita intolerância. Por isso que eu te trouxe o... Com certeza. É a pedagogia da tolerância. Não tem dúvida. Do debate, enfim, da possibilidade da divergência. Que eu acho que é pra onde o Brasil precisa se reencontrar. E o mundo também. Ainda mais falando disso hoje. Eu ia falar assim, o mundo também tá. E o mundo também. O mundo precisa aprender a conviver com a diferença sem trabalhar como se fossem inimigos e um tivesse que destruir o outro. Eu acho que esse é um recado. A pedagogia da tolerância é um recado pro mundo hoje, né? E, enfim, eu depois comecei a dar aula dentro de um presídio. E eu dei aula muitos anos na minha vida dentro de presídio. Como que é isso? Cara, foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Eu imagino, cara. Mas como que você chegou... Então, como é que eu fui parar num negócio desse? Eu queria muito ser professor. Consegui entrar numa universidade pública que foi muito barra pesada. Porque eu trabalhei em banco, trabalhei distribuindo papel. Aí meu pai, que era espetor, falou assim, olha, tem uma vaga de funcionário na escola que eu trabalho. Uma escola particular que ele trabalhava, fazia bico. Aí você topa, eu falei, topo. Pô, ia sair do banco, era uma ralação danada. E fui pra lá. Nessa escola, eu tinha tempo de estudar e fiquei amigo dos professores que me ajudavam a emprestar livro. Entendi. E eu estudei e passei pra Federal. Caramba. Então, foi nesse trabalho que eu consegui fazer a minha vida mudar bastante. Em Niterói, isso. Cidade pertinho do Rio. E aí, cara, assim, eu entrei na faculdade, me apaixonei pelo Paulo Freire. Falei, pô, quero dar aula, quero dar aula. Mas eu tava no início da faculdade. Aí tinha um cartaz na faculdade, assim, precisamos de estagiário, professor de história, no presídio e tal, não ter ajuda de custo. Ou seja, era uma roubada, né? Era chamando no presídio. Aí eu olhei aquele negócio e presídio, pra mim, aí era uma coisa curiosa. Eu fui criado no Fonseca, que é um bairro de Zona Norte, Niterói, periferia. E tem um presídio que existe até hoje lá, o Ferreira Neto. Que existia do lado da minha casa. E esse presídio tinha um campo de futebol. Eu sou apaixonado por futebol, joguei futebol. A gente já tava aqui falando. Tinha um campo de futebol que a gente, quando eu tinha 15, 16 anos, a gente, aos domingos, jogava a bola dentro do presídio, nesse campo. Não me pergunta... Então, não me pergunta como. É, como tinha certo. Porque, então, eu não sei lá se era algum suborno, alguma coisa que fazia. Sim, mas conseguia. Eu sei que a gente entrava. Terrão ou gramado? Gramado nas laterais, né? Só o resto do terra. É como um monte de amigo nosso hoje, careca. Então, e aí, carecão. E a gente jogava lá. Eu jogava num time que era de uma favela do lado, que o nome do time era Fla-Flu. Que era a mistura do asfalto com a favela. O nome do time. Que era genial. E sempre assim, o juiz sempre era um preso. Ninguém reclamava da arbitragem. Então, era uma educação. Tudo tá certo, tá certo. Inverteu, tá certo. Ninguém reclamava da arbitragem. Quando faltava alguém, um preso. E assim, o universo... Eu tinha 15 anos. É. Assim, 15 anos. Não tinha nada na minha cabeça. Eu só gostava de jogar futebol. Era uma coisa que eu sabia fazer também. E aquilo, o presídio, pra mim, não era um lugar do filme. Não era um lugar do medo. Não era... O presídio era um lugar que eu ia bater pelada. Que era a coisa que eu mais gostava da minha vida. Aí, quando eu falo assim, pô, aula em presídio, veio na minha cabeça algo que não era necessariamente negativo, como poderia ser pra maioria das pessoas. Por uma razão absolutamente casual. Porque era no lugar que eu jogava bola, né? Quando eu era garoto. E aí, eu fui... Entrei lá no presídio em 1989, né? Tem tempo isso, né? Pô. Tu nasceu quando, Paiquim? 2001. Pô, isso ia ser proibido. É. É, isso ia ser proibido nascer em 2000. Mas aí, eu fui lá e encontrei uma agente penitenciária que era uma socióloga e que tinha montado um projeto de educação dentro do presídio. Pegou celas que estavam vazias, transformou numa escola. E aquilo era fazer o seguinte. Aí, quando eu falei com ela, eu falei, mas vem cá, o que você pretende com esse negócio? Ela falou assim, eu quero que esses caras, que são cada vez mais jovens, através da educação, larguem o crime. Que a gente consiga botar alguma coisa na cabeça. Ah, com quantos a gente vai conseguir fazer isso? Eu não sei, mas se eu conseguir com um... Um, já valeu a pena. Já valeu a pena. Então, assim, eu quero... E a gente vai fazer em cima do método Paulo Freire, porque é um método que trabalha com a realidade, que diz que ele tem algum saber, que é preciso... É um método muito eficiente pra um lugar como o sistema penitenciário. Porque você não pode ter o mesmo método de educação eficiente pra realidades tão distintas. Ali, no sistema penitenciário, o método Paulo Freire é absolutamente eficaz. E quem fala é alguém que executou, que fez isso. E eu trabalhei anos na minha vida como professor no sistema penitenciário. Foi uma experiência impressionante. Eu era muito novo, né? Eu tinha 89, eu tinha 22 anos. Então, eu era muito novo. 22 anos entrando no presídio pra dar aula, de graça, pagando pra trabalhar, porque a gente tinha que rodar e tirar cópia. E a gente montou uma equipe de jovens que estudava o Paulo Freire e que aplicava o Paulo Freire na cadeira. No início, foi curioso. A gente foi lá, montou na cabeça da gente um projeto incrível. Chegamos lá pra dar aula, os presos não apareceram. Tavam todos jogando bola na quadra. Aí eu olhei, primeira lição, né? É, competir com o futebol não dá. A primeira lição nossa, sim. Esses caras que estão presos ali, a escola nunca teve nenhum papel na vida desses caras. Por que agora que eles estão presos, eles vão largar o futebol, vão largar o baralho, vão largar a porrinha, pra ir pra uma escola, algo que não fez sentido na vida deles. E algo que eles tinham medo. Porque era um lugar de fragilidade, porque a maioria é analfabeta, a maioria é de baixa escolaridade. Então, é um lugar de exposição também. Aquele cara forte, aquele cara poderoso no crime, na sala de aula, ele não tinha poder nenhum. Então, não era uma coisa simples de você trabalhar. E aí, eu me reuni com alguns, falei assim, olha, tem um projeto, eu precisava explicar esse projeto pra vocês, que não faz sentido. Tem um projeto desse, e não tem aluno, né? Aí eu consegui uns três ou quatro que se interessaram, né? Aí eu falei, olha, vamos lá, vocês vão ser os agentes que vão multiplicar isso aqui. Aí eu peguei uma cela vazia, vamos fazer uma biblioteca aqui dentro. Aí eu fui em várias escolas de Niterói, onde eu dava aula, comecei a dar aula também, e tinha professores amigos. E eu falei, olha, vamos, vocês podem doar. E comecei a ter doação, a doação, 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 montamos uma biblioteca. Aquilo era uma estranheza enorme. E os presos não entravam na biblioteca. Olhavam, 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 olhavam. Era um negócio desafiador, mas muito interessante. Eu, com 22 anos, aquilo foi uma aprendizagem para mim gigante. E aí eu peguei um preso que já sabia ler, ler bem, eram, sei lá, devia ter ele mais dez, no universo de mais de mil presos. Caramba. Porque é o reflexo, né? É a realidade, né? E aí a gente falou, olha, vamos lá, vamos começar a fazer, aí eu falei, vamos fazer um grande curso de alfabetização. E aí foi quando a gente mergulhou na alfabetização do Paulo Freire no método. Eu sei que a escola foi dando certo, foi entrando, foi entrando. Um foi chamando o outro, um foi chamando o outro. E aí eu comecei a fazer um trabalho na fila da visita dos presos. Para convencer. Dia de visita de familiar, eu ia para a fila para conversar com a mãe do preso. Ah, para incentivar ele a... Você pode pedir para o seu filho entrar na escola? Né? Sei. Eu quero que ele entre na escola. E aí ele ouve, né? E aí foi decisivo. Porque para a mãe, a mãe falou o seguinte, que a mãe é aquela que... Quantas vezes eu ouvi isso? A mãe falou o seguinte, eu posso ter mais uma chance então. Porque eu não consegui fazer meu filho estudar e por isso ele veio parar na prisão. Se agora ele pode estudar, eu posso tirar ele da prisão. E aí as mães viraram grandes aliadas nessa história de uma escola. E aquilo, cara, deu muito certo. Hoje tem um cara que cumpriu o pênalti lá, que foi nosso aluno, que trabalha em Brasília, trabalha, fez arquitetura. Você imagina um negócio desse? Tem outro que fez literatura. Tem outro... Assim, é claro que eu vou lembrar de alguns poucos que chegaram ao lugar de má escolaridade. Mas muitos outros, só por estudar já... Então, assim, a educação era um caminho e isso foi através do Paulo Freire. Por isso que eu acho que nesse... Quando eu tive que trazer alguma coisa para cá, eu falei, cara, o que é diferente, assim, nessa coisa de um método para preso, o que você teve que aplicar diferente além dessa abordagem, né? Ele estando lá na sala de aula, qual que era o papo? Então, o Paulo Freire trabalha com um princípio que vale para tudo, que todo mundo carrega algum saber. Tá. E que a educação é uma troca de saber. Então, assim, isso não tem a ver com o tempo de escolaridade. Então, você tem um saber... Bagagem, uma bagagem que eu já carrego. Você tem um saber a partir do que você viveu, que é diferente do saber que eu tenho a partir do que eu vivi. Eu não estou dizendo quem estudou mais. Entendi. quem leu mais. É o que você viu. Por exemplo, se eu sentar com um pedreiro, eu acabei de passar por um pedreiro aqui na sua casa. Meu avô nunca estudou e tinha uma sabedoria absurda. Então, quando eu entrei aqui tinha um senhor aqui na porta fazendo uma parede. É. Não é? Certo. Se ele me entregar aquela pá e aquele cimento e faz aí, conclui aí, a tua casa vai cair. Porque eu não sei fazer. É. Ele tem um saber que eu não tenho. Exato. Né? Ele tem um saber que eu não tenho. Eu tenho outro saber que ele não tem. Então, o Paulo Freire parte de um princípio que a educação é uma troca de saberes. É sempre uma troca. Por isso que o Paulo Freire condenava uma coisa que dizia que era educação bancária. Tipo, eu sei tudo e eu vou depositar na sua cabeça todo o meu saber. Isso é muito pouco eficiente. E eu simplesmente recebo sem contestar, sem saber nada. Você tem uma inteligência limitada. Isso eu tenho. E que... Não, não é. Não é isso. Todo mundo tem um saber. Então, a gente parte do saber que você tem para que você avance no teu saber e também me faça aprender. Mas isso na prática como que é, por exemplo? Vamos lá. O preso está lá e você tem que passar um conteúdo para ele. Então, eu vou dar um exemplo prático. Eu tinha que escolher uma palavra-chave. O Paulo Freire trabalha com essa ideia de palavra, né? Então, eu tinha que escolher uma palavra-chave para que a gente trabalhasse as sílabas e estimulasse... Todos os presos escolheram a palavra liberdade. Tá. Por que será? Né? Todos escolheram a palavra liberdade. Liberdade nem era a melhor palavra para trabalhar enquanto separação de sílabas. Mas, beleza. Eu botei liberdade, era a palavra deles e aí separei. Li-berdade, né? Do li, você tem o lá-le-li-lo-lu, né? E aí você vai em cada sílaba, você separa ali o R, você vai em cada sílaba e faz o jogo, trabalha com as vogais e vai montando palavras e vai estimulando através do saber que eles têm tudo que entra... Por exemplo, a palavra tijolo, já que a gente falou que esse é um raciocínio clássico do Paulo Freire. Da palavra tijolo, você bota ti-jô-lo. Você, no jogo das vogais, você chega à luta, né? Por causa do lá, você chega à luta, você vai chegando a outras palavras. Da palavra-chave, você vai chegando a outras palavras. E essas outras palavras vão vir a partir do conhecimento que aquela pessoa tem. Mas o mais interessante nessa experiência de educação num lugar como esse é que quando eu botei a palavra liberdade, antes de eu partir para as sílabas, para o jogo do aprendizado material, eu falei para eles o que vocês entendem como liberdade? Vilela? Cara, eu queria escutar isso. Eu fiquei duas aulas inteiras sentado, ouvindo. O que era liberdade? Com respostas bem diferentes? Porque a concepção de liberdade para quem a perdeu é completamente diferente da concepção de liberdade para quem nunca parou para pensar na liberdade que sempre teve. Verdade. E a partir dali, eles entendiam que eles tinham um saber que já colocava ele no lugar de autoestima diferente daquele aluno que não sabe nada. Porque a educação pode ser muito opressora ou ela pode ser muito libertadora. É. Então era esse o projeto. E isso, na verdade, me fez como pessoa. Assim, quando eu fui trabalhar com educação e fui fazer uma pessoa tão no limite da vida que uma pessoa sem liberdade, presa, envolvida com criminalidade para tentar fazer aquela pessoa sair do crime. Isso mudou a tua vida também. Isso mudou a minha vida também. Isso mudou a maneira de eu olhar para o mundo. Isso mudou a maneira de eu acreditar na humanidade. De eu saber qual era o papel do professor. Então isso mudou muito a minha vida inteira. Isso me fez depois. Eu tinha 22 anos, imagina. Fui pai com 23. Caramba. Estou muito novinho. Hoje sou avô. Avô já? Sou avô, cara. Sou avô da criança mais bonita do Brasil. Você não conhece? Não. Mais bonita do Brasil. Tem título. Achei que era o meu filho. O Martim perdeu o título. Quantos anos ele tem? Cinco meses? Poxa. Então assim, a vida ali é muito novinho, né, cara? Ganhou outra dimensão. A partir de uma lógica de tolerância, de diálogo. E é incrível. Eu estou te falando de algo que aconteceu comigo há mais de 30 anos. Eu estou com 56. Há mais de 30 anos. E é algo que o mundo hoje precisa. É. É algo que o mundo hoje precisa. Tolerância. E a partir daí? Tolerância e afeto. Tem um outro presente que eu não posso deixar. Ah, tá. Esse eu não posso deixar aqui. Esse eu vou pegar de volta. Ah, poxa. É um ovo de dinossauro. Como você pode ver? Né? Ô, Paquito. Aí, Paquito. Devo acreditar nisso? Claro, pô. Eu achei que o ovo de dinossauro era maior, né? Você já viu o político mentir, pô? É. Eu vi o Jurassic Park e era maior, né? Não tinha ouvido. Essa história, Paquito, é boa demais, cara. É ovinho de codorna isso aí. É, ovinho de codorna. Essa história é muito boa. Eu tenho dois filhos, o João, que já tá com 33 e é pai do... Agora o meu filho deixou de ser meu filho e passou a ser pai do meu neto, né? É. Então, ele que arque com as consequências. E eu tenho uma filha de 25, né? Que são, assim, paixões da minha vida. E eu sou casado com a Antônia, que a gente tá junto há sete anos, né? A Antônia tem dois filhos, né? A Yolanda com 11 e o Lourenço com 10. A gente tá há sete, portanto, eu peguei eles com dois pra três, né? Três pra quatro. Muito pequenininhos, né? O Lourenço é o caçula e são crianças que eu amo como pai. Mas eles têm, né? Tanto o Lourenço quanto a Yolanda. Tem o pai que é ótimo, que é super presente, o paizão, né? E é bacana, tem guarda compartilhada. E o Lourenço convive comigo desde muito pequenininho. E ele pequenininho, eu namorando a mãe dele, em vários momentos ele falava assim, pai, pra mim. E eu ficava preocupado. Por quê? Porque ele tem um pai. E a última coisa que eu queria na vida era algum problema, né? Com o... Que era meu amigo e pai do Louro, né? Então eu falei, cara... Aí eu, com muito jeito, eu falava... Louro, a gente chamou ele de Louro, Lourenço. Cara, é... Seu pai, né? Eu não sabia bem como falar, porque era um gesto de carinho. De amor, de afeto. Ele me chamava de pai. E eu falava... Louro, eu sou seu amigo, né? E eu ficava meio assim. Mas eu também não ia brigar com ele, porque ele tava me chamando de pai. E aí ele ficava meio assim. Pai, esquecia. Aí ele sentia. Aí teve uma hora que ele chegou pra mim e falou o seguinte... Já sei. Tenho a solução. Que menino, cara. Tenho a solução. Eu falei, qual a solução, Lourenço? Posso te chamar de mãe? Fantástico! Sensacional! Porque acabou o problema. E não tem esse negócio. Posso te chamar de mãe? Falei, pode. Ah, que maravilhoso! Posso te chamar de mãe? Falei, pode. Genialidade de criança. Pai, não pode, então é mãe. Mãe, né? Que é um sentimento semelhante. Mas como é que eu chego nisso aqui? Aí ele... Você sabe que, assim, eu tenho uma vida no Rio que não é muito simples, né? Eu presidi a CPI das milícias, então fui muito ameaçado, as ameaças, né? Tive um irmão assassinado. É uma história que a gente vai conversar aqui. Mas, e o Louro, quando começou a ganhar algum entendimento, assim, ele via, assim, eu ando com escolta, com carro blindado, eu não posso ir em alguns lugares, né? E ele, muito pequenininho, foi entendendo isso da maneira dele, né? E aí ele chega um dia e eu tava saindo pra trabalhar e ele fala assim, toma! Esse ovinho. Aí eu falei, o que é isso? Aí ele olha pra mim com a cara assim, seu imbecil. É, como você não sabe o que é isso? Ovinho, né? Porque ele falou, é um ovo de dinossauro, você não tá vendo? Aí eu falei, ah, aí eu fiquei apaixonado por dinossauro. Isso aqui é um ovo de um dinossauro brinquedo. Enfim, é um ovo de dinossauro. É um ovo de dinossauro. Eu falei, ah, claro, lógico. Aí eu falei, mas é pra mim o ovo de dinossauro? Ele é. Porque isso vai te proteger. Olha só. Anda sempre, cara, tem seis anos que eu ando com esse ovo de dinossauro dentro da minha bolsa e funcionou. Por que vai parar? Então deixa contigo aí. Então até é por isso que eu falei que eu não posso deixar aqui. Eu vou conseguir um ovo de dinossauro pra mim também, né? Mas tá aqui o ovo de dinossauro que me protegeu até hoje. Porque aí, misturando os dois presentes, assim, eu acho que a gente precisa de tolerância, a gente precisa de diálogo e precisa de afeto, né, cara? Precisa de ovo de dinossauro, né? Precisa de afeto, de cuidado, de proteção. Cara, a gente pode ser diferente, entendeu? A gente pode ser diferente. É até bom que a gente seja diferente. Eu tenho irmão, tenho filho, ninguém é igual a ninguém. Você não é igual a você no tempo. Dois anos atrás já não sou igual a ele. Então, assim, a gente precisa aprender um pouco com esses valores, né? O valor do afeto, o valor da tolerância, do diálogo. Eu acho que é um caminho pro mundo aí que é importante. Vamos continuar, então, tua história. Tua carreira como professor e daí? Como você cai na política? Isso demorou? Como que foi? Era uma vontade sua desde o começo ou não? Nunca foi. Como que aconteceu isso? Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Como eu tava te falando, eu fui criado num lugar que eu não recebia livro, nunca fui com minha mãe pro cinema nem pro teatro, não tinha acesso à cultura, eu só sabia jogar bola, era coisa que eu... Eu não tinha... Brincava na rua. Nunca tive prédio em play, nunca tive telefone, então, meu pai nunca teve carro, então, toda a minha infância era infância coletiva, de rua, brincadeira de rua. Pipa. É, no Niterói a gente chamava de Cafifa, que é pipa. Ah, é? Cafifa? É, Cafifa. E bolinha de gude também? Bola de gude, garrafão, bola de asfalto, carrinho de rolemã. Ah, igual a... Não, carrinho de rolemã. Eu morava em São Menado também, mesma periferia. Então, a gente morava numa ladeira, assim, quantas vezes, parei com a testa, na barra no chote. Exatamente. Quantas vezes. Então, era... Tirou a tampa do dedo? Fária. Isso é normal, né? Eu tenho uma unha que dá até nojo de olhar, assim, tantas vezes... Não, vou te mostrar minhas unhas, uma crescendo em cima da outra. A gente vai acabar esse programa um mostrando a unha para o outro, fazendo um negócio de uma decadência. Não, cara, você vê o pessoal saindo da live, assim, não, pé não. Quem tem a pior unha, que é fruto da infância. Exato. Não, a minha unha é um horror. E aí, enfim, mas... Mas, normalmente, você pensou em ser jogador profissional? Adorar, imagina. Porque tem uma coisa também, que eu... O Fonseca era um lugar que me guarda muito carinho, muito lugar. Era um lugar que tinha problema, assim. Convivia com violência, com tráfico, muita violência, violência para todo o outro lado. Mas você entendia isso quando era criança ou não? Você entende rápido, né? Tem que entender. É, a gente tinha um amigo nosso, muito jovem, que foi assassinado quando a gente tinha 13 anos e perto da gente. Então, arrecado, isso aí você não tem... Aprende. Exato. Aprende da pior maneira possível, né? E ali, eu tinha muito medo de todas essas coisas, né? Então, o futebol era aquilo que tirava muita gente da possibilidade de ter problema. Então, eu fui jogar futebol de salão, no Fonseca Atlético Clube, o Galo da Zona Norte, com 14 para 15 anos de idade. E assim, o futebol, quando ocupava a gente, e muitos pais queriam que os filhos jogassem bola, para ficar menos tempo na rua, para ter menos problema, para... O futebol era uma grande saída, né? Exato. Na periferia ali, foi na minha também. E eu me apaixonei por futebol até hoje, eu leio, gosto de se apaixonar flamenguista roxo, porque era um caminho ali. Agora, a política, eu nunca imaginei. Meus pais nunca foram politizados, nunca... Meus pais não estudaram, né? Meu pai só sabia escrever o nome. E aí, enfim, num lugar desse, quando eu tinha 17 anos, eu fui chamado por dois amigos, que falaram o seguinte, olha, vai ter uma reunião no clube Marajoara, que era um clube que existia, e... e a gente está reunindo lá, um grupo de jovens, porque o Fonseca, esse bairro, não tem nenhum cinema, porque eu só tinha quando a gente era criança, fecharam os cinemas, não tem nenhum cinema, não tem nenhum teatro, não tem nenhuma biblioteca. E a gente vai fazer uma reunião, porque o bairro precisava melhorar. E eu achei aquilo estranhíssimo, mas fui. E ali, uma luta... Primeiro contato, primeiro contato com uma coisa assim, pô, o bairro tem que ter acesso à cultura. Eu nunca tinha pensado que o bairro não tinha teatro, nunca tinha... não fez falta para mim, o que é um absurdo. porque não é tua realidade, não fez falta porque não era a minha realidade. Então, eu não... E quando eu li aquilo, eu falei, gente... Faz sentido. É, e eu não ia para cinema, eu não ia para teatro, eu não lia, né? Então, assim, eu passei uma juventude muito... é distanciada de todas essas coisas, né? E ao mesmo tempo, um desses amigos falou, olha, eu estou indo, final de semana, aí já na idade de 17 anos, que você começa a pensar, não só em futebol, né? Aí ele falou, olha, eu estou indo para uns bares em Caraí, Caraí, um bairro de Zona Sul, Porque Zona Sul e Zona Norte em São Paulo é diferente do Rio de Janeiro. É mais perto da Orla, né? Mais rico, né? Porque Zona Sul no Rio é isso. e que tem uns bares com umas meninas bonitas e que tem poesia e que tem... Aí eu falei, poesia? Sabia direito, não, o que que... Aí eu fui com ele, quando eu cheguei lá, era MPB, era músico, um monte de gente bonita, outra conversa... Totalmente outra realidade. E, cara, a seis quilômetros da minha casa, você vê como é que é a desigualdade, às vezes, tem arames e cercas invisíveis, que são muito poderosos, ficava a seis quilômetros, era outro universo, entendeu? Aí ali eu falei, pô, essas pessoas são diferentes, as pessoas se vestiam de forma diferente, as pessoas falavam coisas diferentes. Eu lembro que eu passei um ano sem falar nada. Só escutando. Porque eu só ouvia. Eu sentava, eu lembro até de uma vez que uma menina falou, ele é mudo, né? E eu, com medo, sei lá o que é que eu podia falar, eu não tinha coisa pra falar. Eu não tinha coisa pra falar. Então isso é um processo também da desigualdade muito profundo, né? E aí eu comecei... Com medo de falar uma coisa. E aí eu comecei, eu lembro que eu já trabalhava, né? Aí eu fui na Sabiá Discos, né? Aí comprei um disco do Milton Nascimento, comprei... Comecei a tentar, porque eu precisava interagir com aquele mundo, né? E aí eu lembro que eu comprei um primeiro livro de poesia, foi do Quintana, Mário Quintana, que eu leio Mário Quintana até hoje, do Drummond. Comecei a ler, assim, eu precisava entrar naquele universo. E ali a minha vida começou a mudar um pouco. a tomar outro rumo. Ia ser mais reflexiva, etc e tal. E aí começou um trabalho na época de alfabetização. E aí quando eu fui trabalhar com o presídio, quando eu fui trabalhar com... Quando eu entrei na universidade, aí é que eu fui me aproximando de alguns movimentos políticos. Mas nunca pensei em ser candidato, eu queria ser professor. E eu fui professor por 20 anos, né? Por 20 anos. Por 20 anos. Aí lá na frente, eu como professor... Eu comecei a estudar muito essa coisa relacionada a direitos humanos, que no Brasil é muito mal compreendido, né? Direitos humanos é associado a uma coisa ruim, né? Inacreditável. Porque qual é o lugar do mundo... Qual é o lugar do mundo que é civilizado, que é desenvolvido, que direitos humanos é associado a uma coisa ruim? Exato. Qual é o lugar do mundo? Não, nenhum. Nenhum. Eu estava te contando aqui antes de começar... Negócio de direitos humanos aí. Como assim, cara? É inacreditável. É o básico. Parece que você está protegendo o crime, protegendo o bandido. A gente foi para um lugar muito torto, né? Serve para mim, serve para você, serve para o Paquito. Até para o Paquito serve direitos humanos. Você cumpria a lei, né? Eu tive agora essa final de semana com o Raí, craque do São Paulo e um grande amigo e um grande cidadão, né? Grande cidadão. Está morando na França? O Raí está morando na França, né? Eu tive com o Raí. Agora o Raí falou uma frase que eu olhei e falei... E lindo, né, Paquito? É. Raí é bonitão ainda, hein? Fala aí. Cara, eu vou ficar devendo essa. Você não consegue... Eu não lembro. Ah, para, cara. É que ele é palmeirense. Você vai dizer... Ah, você é palmeirense? Mas é por isso. Não vai me dizer que você não conhece o Raí, né, Paquito? Você nunca ouviu falar no Raí. Ah, tá. Não, agora eu lembrei do rosto dele. Você viu o rosto dele agora, lembrou. Caramba. É muito bom. Não, o Raí foi um dos grandes cracas do futebol. Os São Paulinos que nunca vão te perdoar o São Paulino depois dessa. O Lênin, que é São Paulino, né? Lênin é São Paulino? Fala aí do Raí. O que você acha do Raí, Lênin? O Raí... O cara é galã. É bonitão. Não, mas eu perguntei como jogador, cara. Você não precisa se declarar. É, não é essa. Estão falando do futebol dele. Pera aí, rapaz. Calma. Eu perguntei sobre ele como jogador. Foi o melhor do mundo. Jogou no Paris, San Germão. Jogou pela seleção. Foi campeão do mundo pela seleção, foi campeão do mundo e ele destruiu o Corinthians uma vez. Lembra? Tinha uma final. Ele chegou aqui e entrou pro jogo da final e fez dois gols, se não me engano. Foi, é verdade. Bom, enfim. Por que eu tô falando do Raí aqui? Eu estive com o Raí agora e ele falou uma frase que eu acho que é boa. Ele falou o seguinte, olha... Só um minutinho. Mas também perdeu dois pênaltis um dia num jogo do Corinthians também que o... Ah, aquele goleiro grandão, enorme do... Não, não. Do Corinthians. Jogava pra caramba. O Dida. Dida pegou dois pênaltis. Dida, lembra? Dida era pegador de pênaltis. É, desculpa. Dida era pegador de pênaltis. Perrompeu, mas só pra lembrar isso também, senão o Corinthians ia ficar bravo comigo. Dida era pegador de pênaltis. Pô, bom goleiro. E frio, né? Frio demais. Não comemorar, pegar a pênaltis. Estava nervoso aquilo. Não, pegava pênaltis e saía como se todo mundo comemorando ele, tipo... Não aconteceu nada, né? Mas você estava falando do Raí. O Raí falou uma frase nesse debate de direitos humanos que é interessante que ele falava o seguinte, olha, a gente está na França. A França é um país dos direitos humanos. E o Brasil é um país de humanos. O Brasil é um país muito humano sem direitos. Em busca de direitos. Eu acho que essa frase... Essa frase é do Raí, eu estou sendo justo dando autoria. Mas essa frase é muito importante porque, na verdade, gente, a gente foi para um lado tão complicado da nossa civilização que você falar em direitos humanos que é você lutar contra a fome, garantir educação, garantir saúde, que são os direitos básicos de uma humanidade. Virou um negócio... Cara, tem esgoto. Misturado com segurança pública de defender bandido que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu, como eu trabalhei com direitos humanos e, enfim, fui lendo por causa do trabalho na prisão, comecei a querer entender sobre isso, o Chico Alencar, que hoje é deputado federal, é professor de história lá do Rio de Janeiro, ele me chamou para ser assessor dele. Aí o Chico falou, olha, você pode fazer uma assessoria para mim de educação e direitos humanos porque eu estou precisando? Aí eu falei, olha, eu não vou deixar de dar aula. Ele falou, não, você dá aula de manhã e trabalha comigo à tarde. Eu falei, tá bom, dá para fazer. E aí eu fui fazer isso. Aí ali eu comecei a ter um contato com o parlamento e aí depois eles mesmo me pediam, olha, você vem como candidato? Eu não queria de jeito nenhum porque a minha vida estava consolidada como professor, casado com uma professora na época, então a minha vida estava arrumada. Eu dava aula, pesquisava, então assim, não queria. E fazia meu trabalho social bem bacana. E aí ele falou, olha... Mas você tinha uma certa rejeição à política? Não tinha isso também para trás? Não tinha rejeição, mas eu não tinha como projeto meu. Entendi. Aí ele falou, não, pô, você é importante porque você trabalha com temas que ninguém trabalha, você tem uma experiência de educação que ninguém teve, a gente queria que você viesse candidato para ajudar a gente. Aí eu falei, olha, não é meu projeto não, mas eu vou conversar em casa, eu vou conversar com os amigos. E aí todo mundo foi favorável, menos eu. Aí eu falei, bom, aí a gente foi. E aí eu acabei sendo eleito, isso foi em 2006. E aí teve uma coisa muito marcante na minha vida nessa eleição, porque eu achava que não ia ser eleito, porque era uma campanha sem dinheiro, era uma campanha... Você não era conhecido? Não era conhecido. O que você acha que aconteceu? Cara, eu tinha 20 anos de sala de aula, então assim, eu sempre fui um professor muito querido pelos alunos. Então tinha toda essa aula. E essa coisa meio que espalhou no meio dos ex-alunos, e isso foi ganhando ali um pouco já com o processo de internet, não tanto quanto hoje, mas já no processo de internet. É uma campanha que era leve, que era bonita, alguns artistas foram também apoiando por causa da educação, por causa do trabalho, e a coisa cresceu. Em 2006, então. Em 2006. E aí eu fui eleito surpreendentemente. Para qual cargo? Para deputado estadual no Rio de Janeiro. E é curioso, eu fui eleito com uma votação baixa, mas a maior votação na época do partido. Eu fui eleito com 13 mil votos. E como a gente teve muito voto de legenda, eu entrei. Entendi. Na segunda votação eu tive 177 mil. Caramba! Olha só! E na outra, 350 mil. Então assim, foi um crescimento inacreditável. Nesse primeiro, o que você encontrou? Então, quando eu fui candidato em 2006, nessa campanha que eu acabei ganhando de forma surpreendente, no meio da campanha eu tive meu irmão assassinado. Ah, no meio? Em 2006, no meio da campanha, em julho de 2006. Julho é no meio de uma campanha, né? É. Em novembro? Em novembro? Em outubro. Em outubro, né? Quer dizer, oficialmente é início, mas a campanha mesmo, que você tem 40 lugares, é no meio. Eu tive meu irmão assassinado, né? Pela milícia no Rio de Janeiro, meu irmão com 34 anos, né? E ali foi muito barra pesada pra família, meu pai e minha mãe. Meu irmão mais velho, mais jovem. Não, eu sou o mais velho, meu irmão era do meio, eu tinha um caçula, tenho um caçula, né? E aí meu irmão é brutalmente assassinado pela milícia. E aí? Foi o episódio... Eu quase desisti, porque eu, enfim, meu irmão tinha duas filhas pequenas, uma de oito e uma recém-nascida. Meu pai e minha mãe, eu, né, assim, ficaram completamente destruídos, né? Porque eram pessoas muito simples e que tinham dado tudo pelos filhos, né? Eu lembro quando eu dei a notícia pro meu pai ainda no hospital, né? Porque eu fui pro hospital, sabendo que meu irmão tinha sido baleado, chegando no hospital, ele já tava morto, e eu tinha que avisar meu pai e minha mãe. Eu falei, olha, é melhor... Falei pro meu irmão mais novo, só tava eu e ele. Falei, é melhor a gente trazer o pai e a mãe pra cá, avisar eles aqui, porque aqui se eles passarem mal, eu tô dentro do hospital. É. Né? Melhor do que ir pra casa e avisar eles em casa. Pode ter alguma coisa. E eu tinha dito que era acidente de carro, né? Que ele tinha sofrido. Não falei que tinha sido... Baleado. Baleado, né? Nada disso. Que era uma realidade muito distante da gente também. Ninguém nunca teve problema. E aí ele... Meus pais chegaram, enfim, aí eu dei a notícia que ele já tinha falecido. foi muito duro e eu tive que falar a verdade, né? Ela falou, olha, não foi acidente de carro. E aí meu pai olhou pra mim, assim, isso é uma cena que eu nunca vou esquecer. Meu pai olhou pra mim no fundo dos olhos e falou assim, mas quem fez isso? Aí eu falei, pai, isso a gente vai investigar, mas parece que foi milícia, pra não saber nem o que era isso. É... E aí meu pai olhou falando, eu eduquei vocês e nunca dei um tapa no meu filho. Eu nunca dei um tapa em um filho meu. Ninguém podia ter tirado a vida do meu filho. Quando meu pai falou isso pra mim, eu falei, perdi meu pai. Ele não vai resistir. Pai enterrar filho... É contra... É contra a natureza. É antinatural. É contra a natureza, né? E a maneira que ele olhou ali pro processo, eu falei, perdi meu pai. Minha mãe segurou e dia de feito. Meu pai ficou doente imediatamente e eu fiquei 12 anos cuidando do meu pai doente até ele falecer. Meu pai adoeceu na semana seguinte. e foi doença atrás de doença, doença atrás de doença. Foram 12 anos cuidando do meu pai de doença e ele morreu de quê? De dor de ter enterrado um filho. Então assim, eu sei o que é a violência urbana na pele, né? Eu sei o que é uma cidade violenta, eu sei. E eu tava no meio de uma campanha pra deputado estadual nesse Rio de Janeiro que tirava a minha família, né? Minha família nunca mais foi a mesma, né? E eu sou eleito ali. E é por isso que eu vou fazer a CPI das milícias. Que deu no que deu, assim, né? Porque eu nunca quis, cara, assim... Você já entendia antes do seu irmão morrer o que era milícia? Eu já trabalhava com segurança pública porque eu tinha trabalho nas prisões, eu estudava, eu tinha pesquisa, eu trabalhava num centro de pesquisa também sobre... Então você já tava... Eu já tava acompanhando o crescimento das milícias que é do ano 2000 no Rio de Janeiro, né? Eu estudava isso, nunca imaginei que a gente fosse virar vítima disso, porque meu irmão não tinha nada a ver com nada, meu irmão. Então o que foi? Então, só pra... Não, não. Meu irmão era um trabalhador lá em casa, todo mundo, né? Ele consegue comprar um apartamento... Ele era funcionário da prefeitura, ele consegue comprar um apartamento desses financiados pela Caixa Econômica Federal, que você paga ao longo da vida, né? É um apartamento simples, um conjunto habitacional no centro da cidade. Ele compra e vai morar lá com o esposo e as crianças. E o condomínio tava caro, né? Ele se reúne com outros novos moradores também, que eles se conheciam. Ele falou, cara, isso aqui tá uma roubalheira esse condomínio, tá estranho. Vamos montar uma chapa e vamos disputar o condomínio pra moralizar isso aqui, pra organizar a vida, né? Eles vão morar lá o resto da vida deles, né? E aí, os caras toparam. Na época, eu falei pra eles, eu falei, cara, cuidado aí com esse negócio de condomínio, porque tem um monte de máfia, um monte de esquema aí, né? Mas eu não sabia, falei pra ele porque eu me preocupava com ele, era um grande amigo. E aí, cara, eles ganham o condomínio, cara. Eles ganham o condomínio. Quando eles ganham o condomínio, ele tinha um monte de coisa errada no condomínio. Tu começou a descobrir um monte de barbaridades e ele começa a divulgar, mesmo lá em casa a gente tinha muita seriedade nas coisas, né? Transparência. É, muito cuidado com essa coisa de... Porque o pobre, cara, tem uma necessidade muito grande da honestidade, né? A imensa maioria da população pobre é muito honesta nesse país. Esse país é feito de gente, é trabalhadora pobre muito honesta. Não é a imagem que a gente tem da política e não é mesmo, né? Não, não, não representa. Mas o povo é outra história, né? E aí, meu irmão, olha aquilo, começa, eu falei, cara, eu falei, cuidado, Renato, Renato, o nome dele, cuidado com esse negócio. Aí, bom, uma das irregularidades era com a segurança do prédio, que era com um grupo de policiais que fazia irregularmente a segurança. Aí, meu irmão, reúne com eles e diz, olha, vocês vão ter que abrir uma empresa, eu vou contratar a empresa de vocês, eu não preciso fazer licitação aqui, eu posso contratar a empresa de vocês, façam a empresa, regularizem que eu vou contratar, vocês vão continuar trabalhando. Aí, os caras, não, não nos interessa, não queremos e vai continuar como está. Aí, meu irmão falou, não, não vai continuar como está, não vou fazer nada, não existe a possibilidade de ter alguma coisa irregular mais no condomínio. E isso está irregular, não vai continuar. Ou vocês abrem a empresa, ou eu vou contratar outra empresa e vocês vão sair. Os caras não fizeram, ameaçaram, meu irmão fez o que tinha que ser feito, por lei, eles entraram na justiça, perderam, e alguns dias depois meu irmão foi assassinado. Cara, por nada, né? Né? Então, assim, isso em 2006, no mês de uma campanha. Então, quando eu entro para ser deputado, eu já entro com algo que marcou a minha vida. Porque, se isso não tivesse acontecido, eu ia ser o deputado da educação, enfim, das coisas que minha vida acumulou, do meu saber acumulou. quando isso acontece, assim, eu entro e, eu lembro que a gente assumiu o mandato dia 1º de fevereiro, porque o mandato legislativo não é em janeiro, é em fevereiro, eu assumi o 1º de fevereiro, no dia 3 de fevereiro, eu ia ter um pedido de CPI para investigar as milícias. E vários milicianos tinham sido eleitos deputados junto comigo. E aí? Então, era uma assembleia legislativa que tinha muito mais milicianos do que professor, tinha muito mais milicianos do que médico, tinha muito mais milicianos do que enfermeiro. Era um retrato, já de um Rio de Janeiro, muito complicado. Muito complicado. É para a gente aqui até difícil entender direito, esse papel da milícia lá. Ele começa, então, nos anos 2000. Por aí. A milícia em si, sim. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa entender sobre o Rio de Janeiro. Primeiro que eu acredito muito no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar espetacular, uma das cidades mais bonitas do mundo. É incrível. E eu jamais vou desistir do Rio de Janeiro. Agora, não desistir do Rio de Janeiro não significa não olhar para os seus problemas e não enfrentá-los. Eu propus a CP das milícias, ela ficou trancada um ano na casa. Trancada significa não abriu. É, não abriu. Quando chegou em 2008, isso foi em 2007, né? Campanha 2006, eu assumi em 2007. Quando chegou em 2008, em maio, um grupo de jornalistas do jornal O Dia, que existe até hoje no Rio, eles foram fazer uma matéria sobre milícia e ficaram infiltrados numa área de milícia, foram descobertos. é o que conta o Tropa de Elite 2. Sim. Não precisa fazer, não é propaganda, é só uma... Tem, claro. Também não precisa, né? Tem, tem um personagem baseado. Tem, tem. O Tropa de Elite 2 conta isso. Tá. Então, o Tropa 2 mostra isso lá. Eles vão fazer uma matéria, são descobertos e são barbaramente torturados pela milícia. No filme, eles são mortos numa vida real, não. Mas eles são barbaramente torturados pela milícia. Ali, a imprensa pega o caso da milícia, porque foram jornalistas, e começa a fazer a matéria. Aí entra a televisão, entra os jornais, entra todo mundo, milícia, 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 milícia. Tem um pedido de CPI na Assembleia Legislativa há um ano trancado. De quem era pedido? É. Meu. Seu. E aí, quem propõe a CPI preside a CPI. Então, eu que tinha sido um cara eleito com um pouquinho voto, eu era o único que tinha proposto essa CPI. Quando o presidente da Assembleia Legislativa na época me chama e fala, olha, a pressão está muito grande, eu vou ter que abrir a CPI. Você tem certeza que você vai querer presidir essa CPI porque a presidência é sua. Mas você podia abrir mão. Podia abrir mão. E eu falei, mas imagina, eu aterrei meu irmão. O limite da dignidade. Aí eu falei, olha, eu vou presidir a CPI e tem um acordo que eu quero fazer com o senhor. O presidente da época. Aí ele falou, qual acordo? Nenhum miliciano pode participar da CPI porque senão eu vou denunciar o senhor. Você não pode botar nenhum miliciano para fazer parte da CPI. Aí ele falou, você vai ter todo o apoio da Assembleia Legislativa porque eu não quero ficar com essa marca para mim. Eu falei, ok, e tive. Aí a gente montou uma CPI. Eu chamei um grupo de promotores, chamei um grupo de policiais, montamos um grupo de trabalho, fizemos um trabalho de escuta telefônica. Fizemos uma escuta telefônica, eu digo, é uma central de telefone que podia receber ligações gratuitas da população denunciando, fazendo um centro de informação. Denúncia anônima. Denúncia anônima. É claro que aquilo não era geração de prova, mas aquilo era caminhos para investigação, Ministério Público, Polícia Civil. Então a gente montou um trabalho, foram oito meses na minha vida dedicado. A gente fez um relatório da CPI aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa que levou à prisão mais de 240 líderes da milícia. Então não foi uma CPI que acabou em pizza. Entendi. Foi uma CPI que eu dediquei minha vida. E aquilo ali mudou a segurança pública do Rio de Janeiro. Acabou com a milícia? Não. Porque para acabar com a milícia eu tinha que fazer o que não se fez, que era tirar o território, redefinir o controle da economia. Só a prisão não ia resolver. Entendeu, Vilano? Mas a gente prendeu e mostrou o caminho. Entra uma coisa que eu acho que hoje eu tenho essa reflexão que é importante. Durante muitos anos a gente ficou discutindo nos últimos anos a criminalização da política. Criminaliza a política, criminaliza a política, a política está criminalizada, as pessoas não gostam da política, isso é ruim, porque a política é que decide a vida da gente. Queira ou não. Queira você ou não. Ou não. No Rio de Janeiro eu acho que não é a criminalização da política. Acho que no Brasil inteiro existiu a criminalização da política. mas no Rio de Janeiro existiu a politização do crime. É o contrário. Acho que no Brasil você tem a criminalização da política. A tendência é de você, olha, e isso interessa alguns... Criminalizar a política interessa para alguns políticos. Claro. Porque o cara... Não se preocupa com isso porque a gente... Se você achar que é todo mundo igual, que é todo mundo safado, o safado se deu bem. É, porque aí tanto faz. Não é isso. Então assim, há uma tentativa de criminalizar a política. Mas a politização do crime... O Rio de Janeiro aconteceu a politização do crime e não a criminalização da política. O que que é? Os criminosos... A politização do crime é o Estado, governantes, sejam deputados, estaduais, federais, governos, se aproximam do crime e crime, política, polícia, território, vira tudo a mesma coisa. Entendi. Por que é só no Rio de Janeiro que tem a experiência da milícia e não tem outro lugar? Você acha que o bandido do Rio de Janeiro é diferente do bandido do Maranhão, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul? Não é, cara. E por que no Rio é... O cara que está no crime é capaz de fazer coisas que é capaz de fazer coisas em qualquer lugar. Não é a geografia, não é o clima, não é o... O cara que está no crime no Rio de Janeiro não é diferente do cara que está no crime em nenhum outro lugar. Nem pelo aspecto social, nem pelo aspecto psicológico, nada. O crime é o crime em qualquer lugar. O que tem de diferença no Rio de Janeiro é o processo da política. A política do Rio foi para um lugar que em outros lugares não foi. A política do Rio se aproximou do crime. A política do Rio virou um espaço do crime. Então, crime, domínio de território. Por isso a milícia é uma experiência do Rio de Janeiro. Por isso a milícia é uma experiência que tem a ver com a política do Rio de Janeiro. E eu não estou condenando o Rio de Janeiro eternamente. Pelo contrário. Mas é preciso saber do que a gente está lidando para consertar e melhorar isso. Por isso que a gente precisa ter um grande pacto no Rio de Janeiro que olhe para a segurança pública, que olhe para a milícia e entenda por que que há uma aproximação entre crime e política e território e eleição e dá ao Rio de Janeiro um contorno diferente. E como faz isso? Se está tão entranhado no sistema? Então, o Rio viveu durante muito tempo, que começa lá no chaguismo, com o Chagas Freitas, uma relação de território. De território, domínio político, clientelismo, que tem no Rio de Janeiro uma especificidade muito grande com a relação com a violência e com o domínio de território. Domínio de território, violência e política passaram a ter métodos muito semelhantes e próximos. A milícia é o resultado disso. A milícia é o resultado disso. A milícia não nasce no cárcere. A milícia nasce no palácio. A milícia nasce no projeto de poder. E a milícia domina atividades econômicas muito profundas. A milícia domina a internet, domina o transporte, domina o gás, vai dominando a vida das pessoas. Então, você tem um processo ali que é uma ameaça à democracia. Você tem um processo ali que é uma ameaça muito real à Constituição de 88. Parecido com a máfia italiana. É a máfia. É a máfia, né? É a máfia. Eu visitei a Itália em 2009. Essa história é sensacional. Eu fui convidado pela Anistia Internacional a apresentar o relatório da CPI das milícias em alguns lugares da Europa para alertar e cobrar dos países europeus uma cobrança para que as medidas da CPI fossem tomadas pelo Estado brasileiro. E aí, o primeiro país que eu fui foi a Alemanha. E aí, eu fui explicar no parlamento alemão que era a milícia. Foi a maior dificuldade pedagógica que eu tive na minha vida. Não é que o cara não entendia a milícia. O cara não entendia o Brasil. Imagina. Ele falava assim, mas a milícia. Eu falei, tem setores da polícia na milícia. Aí ele disse assim, não, mas peraí. É da polícia ou é do crime? Eu falei, não vai entender nada. Eu falei, não vou conseguir explicar o que é isso. E aí, enfim, eu ia tentando explicar, explicar, explicar. O último país que eu fui foi a Itália. Explicar o que era. Eu começava a falar, aí a gente falava, claro, claro, já sei, já sei o que vai acontecer, já sei como é. Entendiam. Entendia perfeitamente. E aí eu fui conversar com um cara que era um padre que liderava um grupo chamado Libera que era eles que administravam os bens tomados da máfia. E eu passei um dia... Porque também lá era entranhado. Política, território... Exatamente. E eu estou falando da Itália, um país incrível, um país que tem turismo, um país... A Itália deixou de existir? Não. Por causa dos seus problemas? Não. Não. A Itália hoje é um lugar incrível, um dos lugares mais bonitos do mundo. É isso. O Rio de Janeiro vai deixar de existir? Não. O Rio de Janeiro vai deixar de ser um dos lugares mais bonitos do mundo? Não. Agora, a Itália tem os seus problemas e enfrentou os seus problemas e enfrenta. O Rio de Janeiro tem os seus problemas e tem que enfrentar os seus problemas. O que eu não posso é criar um pano que engane as pessoas. Eu quero enfrentar os problemas do Rio. E tem caminhos para isso. Seja através da segurança pública, seja através de atividades econômicas, como por exemplo o turismo, que a gente vai chegar lá. Mas a Itália... Você viu alguma luz na experiência dele? Sim. Aí na Itália, esse padre, que era o presidente do grupo, chega para mim e fala olha, ele se interessou muito pela coisa da milícia em 2009. E ele fala para mim olha, isso que você está mostrando aqui é um caminho muito perigoso. Não vai demorar, eles vão matar alguém do judiciário, como fizeram aqui. Não vai demorar muito, eles vão eleger gente. Não vai demorar muito, eles vão ter representatividade. Cara, isso foi em 2009. Final de 2009. Em 2011, eles mataram a Patrícia Scioli, a juíza. Falou tudo o que aconteceu. E falou tudo o que aconteceu. Então assim, a gente tem um processo que é de consolidação da máfia, que nasce na política. Então a gente tem que enfrentar a política. A gente precisa resolver isso, nós não vamos resolver isso em outro lugar. O problema da segurança pública no Rio de Janeiro nasce na política. É na política que a gente tem que resolver. Começar na política. É na política. Começar e terminar. Você tem que eleger gente no Rio de Janeiro que seja capaz de ter a coragem, de ser capaz de ter o diálogo e de ter uma composição que coloque isso como prioridade e que mude o destino do Rio de Janeiro e que tenha ajuda do governo federal. Mas você tem que ter, que não é o que a gente tem hoje, mas que a gente possa ter efetivamente a chance de enfrentar o problema no tamanho que ele tem. Não é fingindo que ele não tem. Eu não posso sentar na sua frente e falar o seguinte, não, isso é um caso isolado. O Rio de Janeiro tem um problema sim. Tem um problema estrutural ao mesmo tempo que é um lugar extraordinário como tantos outros no mundo que têm os seus problemas que são extraordinários mas que enfrentam, que tem que enfrentar. E o enfrentamento tem que ser político. Nós vamos deixar de... Vai deixar de ter turista no Rio de Janeiro porque nós temos um problema. Não, não vai deixar. E o turismo é uma solução. Uma educação pública de qualidade é uma solução. Então, assim, a gente tem caminhos que não são só os caminhos da segurança pública. O caminho da Itália, por exemplo. Primeiro que a Itália investigou o... Não acabou o problema na Itália. Isso não está resolvido na Itália. Mas a Itália conseguiu responder a uma... A Itália fez. Força-tarefa. A Itália fez uma limpa no seu judiciário que a gente tem muita dificuldade de olhar o judiciário como um lugar que nós também temos problema. A Itália fez um processo de legislação compatível com o país que tem que enfrentar esse tipo de crime. A Itália não escondeu a existência de uma máfia. O Rio não pode esconder. O Rio tem uma máfia que está no poder, que está nos territórios, que domina a vida de uma parcela significativa das pessoas e dentro de uma cidade que é estratégica para o Brasil, uma das cidades mais importantes do mundo, que é o Rio de Janeiro. Nós temos que enfrentar. E temos que enfrentar com um processo político capaz de fazer uma grande aliança contra esse problema. Mas você é otimista, então, em relação a isso? Claro que sim. Porque às vezes a gente olha de fora e fala cara, parece que não tem jeito. Claro. Diante de alguns fatos você é levado a ter descrença. a ter descrença, mas acho que sim. Você vê governador envolvido, prefeito, cara, quantos foram presos? Cinco. Então? É. E por que o povo? Mas tem a ver com isso que eu estou dizendo. Mas tem a ver com o povo não ligar? O que você acha? Por que o povo elege? É muito complicado isso. Eu disputei eleição, é difícil eu falar, mas assim, você tem um domínio, como qualquer máfia, o domínio nunca é só um domínio armado, né? É um domínio assistencial. O hall eleitoral também tem? Claro que sim. A galera é intimidada e forçada a votar? Não, o forçado não é necessariamente com uma arma na cabeça. Não, claro, mas é... Toda máfia tem dois braços, um braço da violência e um braço da assistência. Entendi. E não é diferente lá. Não é diferente lá. E o Estado, ele é leiloado. Não é Estado paralelo. Isso está no relatório da CPI. Não é um Estado paralelo. O que a gente tem é um Estado leiloado. O que é isso? É um Estado que quem cumpre o papel de um Estado não é o próprio Estado. Ou são agentes públicos. Mas naquele território, são territórios cada vez maiores, quem domina é a lógica do crime e não a lógica da Constituição. Agora tem saída, né? Isso que aconteceu agora, recente, foi semana passada? Foi. Da execução. Como que acontece isso no Rio? Tipo, uma coisa tão descarada na frente de todo mundo e atiram. parece que foram confundidos, né? Foram, foram. O caminho da... Qual foi o contexto do... O caminho da investigação é esse, né? Eu acho que não está concluído ainda, mas que eu acho que tem mesmo que ser cuidadoso, mas você tinha ali... De guarda em novo um pouquinho. Você tinha ali uma... Você tinha um grupo de amigos que não era do Rio de Janeiro que chega para um evento e vai num quiosque. Um deles é confundido com um miliciano, né? E um grupo traficante passa, mata, enfim. A linha é essa. Um episódio... Assim, você pode chegar e tornar esse episódio menor? Dizer, não, isso é bobagem, não, isso é casal. Sim, sim. Primeiro que é um desrespeito com as famílias, né? Segundo que não é um episódio menor. É um episódio grave, né? E eu sei disso porque eu passei por algo, né? Semelhante, é. O irmão da Samia tinha mesmo dado o meu irmão. Poxa. Quando morreu, né? Então, assim, eu sei o que é uma dor dessa, eu sei o que é um negócio desse. Você não pode tornar isso menor. Agora, nenhuma cidade se resume a um episódio ou a outro. O Rio tem os seus problemas que não são pequenos. Eu os enfrento e lido com eles há muitos anos na minha vida, há 30 anos na minha vida. 30 anos não são três, né? É. São 30 anos. Eu estava falando para você que comecei a trabalhar em presídio com educação com 22 anos. Eu tenho 56. Né? Então, é muito tempo na minha vida dedicado a isso. Eu sei que o Rio tem solução, né? O Rio é uma cidade extraordinária, um povo extraordinário. Agora, tem problemas estruturais e esses problemas nascem e tem que se resolver no lugar da política. Não tem outro lugar. Não é fugindo do Rio, não é abrindo mão do Rio. O Brasil jamais vai poder abrir mão do Rio de Janeiro enquanto uma cidade potente de crescimento. Não, não tem como. Não vai haver outro Brasil sem outro Rio de Janeiro. Não vai haver. Nesse caso, parece que os próprios traficantes identificaram e mataram as pessoas. Foi. Foi isso ou isso é... Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Caramba. O que mostra uma relação de poder armado, de grupos armados que você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar o tráfico de armas, você tem que enfrentar o domínio de território, você tem que enfrentar uma outra polícia que a gente precisa ter com mais investimento, mais qualidade na ação da polícia. Mora investimento nesse profissional da segurança pública que é muito abandonado e é muito usado. Tem muita coisa para ser feita. A gente sabe muita coisa que tem que ser feita. Isso é que você tem que ter um grupo político capaz de ter uma ampla aliança e fazer o que tem que ser feito no Rio de Janeiro com o ajudo do governo federal. E a gente faz isso como? Elegendo o político? Eu acho que é olhando para esse Rio de Janeiro e entendendo... A gente não é movido só por crise. A gente precisa ser movido por crise e solução. Mas é só Rio de Janeiro ou o governo federal também? O governo federal é decisivo no Rio de Janeiro, mas eu não estou defendendo intervenção. Mas você pode e deve ter um governo do Rio, não um governo que quer fazer alguma coisa para tirar uma foto e fingir que está tudo bem. Não é isso. Eu não estou propondo um governo que vai tirar uma foto para dizer que está tudo bem quando não está. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma ação integrada, você tem que ter uma retomada de territórios, você tem que ter uma capacidade de envolver a sociedade civil, chamar as instituições. Você tem que olhar para o Rio de Janeiro e falar, olha, nós temos um lugar aqui que é decisivo para o futuro do Brasil. Fazer um planejamento. Um planejamento de enfrentamento e segurança pública. Porque não é em seis meses e um ano. Não, é lógico que não. Você tem que dar início a um processo que seja uma política de Estado, que tenha continuidade, que reformule a polícia, que retome o território, que pense na economia, que gere emprego e renda, que pense em qual atividade econômica é mais compatível com cada lugar que acontece um possível desenvolvimento no Rio de Janeiro. Pensar um projeto educacional compatível com isso. Mas é olhar para o Rio de Janeiro e falar, nós não teremos outro Brasil se não tivermos outro no Rio de Janeiro. Isso é possível fazer. Nós temos profissionais excelentes, nós temos um povo extraordinário, nós temos uma cultura muito forte, nós temos uma alegria popular que é um produto incrível. O produto cultural do Rio é absurdo. Nós temos uma das cidades mais bonitas do mundo. Com certeza. E a gente não tem o menor direito de achar que essa cidade não tem jeito, não tem saída. E tem muito. E a saída a população inventa a cada dia, né? Não precisa de um mágico. As unidades pacificadoras que foram tentadas, aquilo foi, que caminho foi esse e por que não deu certo? As UPPs, como se chamava, elas não tinham um princípio ruim. A ideia era boa. A ideia era boa. O princípio era do policiamento comunitário, policiamento de proximidade, que é de você não entrar e sair, você entrar, ficar e mudar aquela realidade. E nós tivemos falhas, o que é normal, o que poderiam ser consertados, mas nós tivemos um grande problema, que foi o uso político. Começou a se pensar, por isso que eu estou dizendo que a solução está na política. A solução não está? Qual é o plano policial que eu vou fazer? Nós temos bons policiais e temos policiais ruins. Tem que ter um governo capaz de pegar os policiais ruins, tratar com policiais ruins e pegar os policiais bons e tratar com policiais bons. É esse o problema. Quando você tem um governante que é ruim, inverte as coisas. Inverte os papéis. Então a ideia foi boa, colocar e ficar. A ideia da polícia de proximidade é boa. O que aconteceu? O problema é que você começou a ter uso político. Onde é que vai ter uma unidade, onde eu quero ter mais voto? Isso começou a ter interesse. Daqui a pouco você tinha na cidade do Rio de Janeiro uma quantidade enorme de UPPs e não tinha na Baixada Fluminense, não tinha em São Gonçalo. E aí é um deslocamento, ou seja, no planejamento, o planejamento deixou de cumprir um determinado critério técnico para atender ao interesse político. É por isso que eu estou dizendo. O interesse político precisa ser correto. Então a disputa do Rio de Janeiro é uma disputa na política. E aí eu acho que toda a liderança política do Rio de Janeiro tem responsabilidade com isso. Entendi. Qual a situação atual do Rio? Você está morando lá onde? Eu moro em Brasília porque eu estou na presidência da Embratulco. Mas você está sempre no Rio? Mas eu estou sempre no Rio, sempre que posso. Porque quando eu vou lá eu fico mais na Barra, lá não dá para sentir tanto. Como que está o Rio hoje em dia? Porque acontecem essas coisas e a gente fica com medo. O Rio, então, eu acho que esse é um desafio. O sentimento do medo, que ele existe, eu não vou aqui dizer que ele não é... Quando acontece um fato como esse, o resultado de um fato como esse é um resultado muito ruim. Quando acontece uma guerra, a guerra da Ucrânia, você acha que foi uma guerra que gerou qual repercussão na Europa? Exato. Uma repercussão ruim. Quando você tem um atentado, qual é a repercussão que você tem? O mundo é movido pelas notícias e pelo sentimento que eles provocam. O que a gente precisa fazer? Israel agora, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro tratar do fato como ele é. Não é tornar ele nem menor e nem maior. E nem de achar que ninguém pode ir para o Rio de Janeiro. Não é assim. É. A gente também não é assim. Aqui também acontece... Por exemplo, a Fê Comércio é uma instituição importante no Rio de Janeiro. Eles fizeram uma pesquisa puxando para o turismo, né? Eles fizeram uma pesquisa sobre... no Galeão com turistas internacionais. Eu acho que é relevante a gente pensar isso agora, né? Então, eles fizeram uma pesquisa, entrevistaram mais de mil pessoas e... sentimento, etc e tal, né? Por que você veio para o Rio de Janeiro? E era sobre o Rio de Janeiro. Por isso que eu estou pegando essa pesquisa, né? Enfim. O Rio de Janeiro é uma grande porta de entrada do Brasil, né? 92% voltaria ou indicaria o Rio de Janeiro para ser visitado. 92? Eu não imaginaria que era assim. 92%. Pesquisa recente. 92%. É que quem vai para o Rio e nunca foi não tendo uma experiência negativa com assalto ou alguma coisa é uma coisa tão maravilhosa. E experiência negativa você pode ter em qualquer lugar do mundo. É, então. Vamos também ser 60%. Eu nunca tive, eu já falo. Eu fui várias vezes para o Rio e muitas vezes nunca tive. Mas esse pessoal com certeza volta porque lá é demais. Então, 92% dos turistas internacionais falaram volto e indico. E quando perguntaram para ele problemas, eles relacionaram sujeira, ou seja, limpeza urbana e trânsito. Ah, é? Segurança não foi a problema. Violência não falaram? Existe, é diagnosticado, aparece, mas de longe não é a primeira coisa. Entendi. E eles voltariam. Então, assim, eu acho que o desafio da gente é, primeiro, dizer claramente que existe um problema de segurança. Eu não estou com essa pesquisa dizendo que não existe um problema de segurança. Só faltava eu dizer isso. É. Eu estou dizendo o seguinte, existe, tem como resolver, a solução está na decisão política que a gente vai tomar e com qual política a gente vai enfrentar, mas tem que enfrentar agora. O Rio tem saída. Quando 92% dos turistas internacionais dizem, eu volto, é porque esse é um lugar que tem uma potência gigantesca. É, imagina se a gente tivesse o tamanho do turismo da Espanha, o que a gente estava falando aqui, do Portugal, da França. Então, mas vamos lá. A possibilidade do Rio, a gente... É inacreditável. Deve estar 10% do que pode ser, né? E do Brasil. E do Brasil. Pantanal, morei em Manaus. Eu estou... Morei em Manaus aos dois anos. É incrível lá. É incrível. Em Manaus, então, eu fui na festa de Parintins. Nossa. Esse ano. Então, nunca tive oportunidade, mesmo morando lá, queria muito ir, porque deve ser demais. É uma mistura de uma grande ópera no Maracanã, lotado, ou no... Enfim. No Maracanã, puxa a brasa. Numa sapucaí cheia. É uma mistura de carnaval, futebol e ópera. Cara. No meio da floresta amazônica. Isso é que é incrível. Esse é o Brasil, da festa de Parintins. Então, assim, o Brasil é capaz de ter Parintins, o Brasil é capaz de ter Gramado, o Brasil é capaz de ter Bonito, Pantanal, é capaz de ter as praias do Nordeste, o Brasil é capaz de ter as escolas de samba do Rio de Janeiro, o Brasil é capaz de ter os museus de São Paulo. Natal, Maceió. Cara, o Brasil é capaz de ter o São João, que é um festejo sensacional, e o Carnaval. Exato. O Brasil é capaz de ter serra, ter mar, ter ecoturismo, que a gente ficou em primeiro lugar no mundo como destino de ecoturismo. É mesmo? Agora, a revista Forbes acabou de dar uma conquista nossa, da Embaratura. A gente investiu muito no Brasil como destino de ecoturismo, e o Brasil é o primeiro lugar de destino de ecoturismo do mundo, é considerado o melhor lugar para quem quer ecoturismo. Então, o Brasil é uma diversidade muito grande. O Brasil é sol e praia, mas o Brasil é gastronomia, é natureza e é cultura. Tem esses três elementos, para além da... Sol e praia é evidente. Vai para Minas. A parte histórica de lá. E a gastronomia. Gastronomia, as igrejas. Segunda-feira, agora, na próxima segunda-feira, tem a Bienal de Gastronomia de Belo Horizonte. Estarei lá, inclusive. É um negócio sensacional. E a gastronomia de Minas Gerais é diferente da gastronomia do Pantanal, é diferente da gastronomia gaúcha, é diferente da gastronomia do Pará, que é a Amazônia. A família da minha mulher é do Paraná, você vai lá, é outro mundo, você vai comer barriado. Cataratas, que é um dos maiores destinos hoje de turismo internacional do Brasil, por causa de Força do Iguaçu, que eu fui há pouco tempo lá e tem um turismo já bem organizado. Então, o Brasil tem uma diversidade incrível. Aí você fala, não, mas o Brasil tem muito problema. Tá bom, mas o turismo é a solução para esse problema. Ah, quantos veem violência e não tem turismo? Raciocínio não pode ser esse, Vilano. O raciocínio tem que ser assim, nós temos problema, nós vamos dizer quais são os problemas, nós vamos enfrentar os problemas, nós vamos diagnosticar os problemas e vamos resolver. O turismo está na caixinha da solução. É. Porque o lugar que tem mais turismo tem menos violência. Claro. O lugar que tem mais turismo tem mais relação de emprego. Não é interessante para ninguém quando o lugar é turístico e ele é violento, então tudo melhora. se você fosse a Portugal há 10 anos atrás, eu fui. você ia encontrar um Portugal completamente diferente do que eu uso. turismo muito mais. Você vê o Portugal que se transformou, né? Vilela, o turismo... Barcelona o que virou. O turismo do Brasil e eu acho que tem um papel decisivo em Portugal é o turismo, tá? Isso quem está dizendo não sou eu não, você conversa com o governo. Parece que de repente a galera descobriu porque Portugal sempre foi lindo, minha família... Maravilhoso. É. Mas de repente a galera descobriu que Portugal é lindo e a gastronomia é absurda porque antes não tinha tanto turismo, agora você vai lá, é absurdo. Eu fui a Portugal esse ano. Meus pais moraram 4, 5 anos. Eu fiz um convênio com o governo português, eles são muito aliados, eu estarei na Flip, na Feira Literária de Paraty, com um representante do governo português falando sobre turismo e literatura. a Flip é agora em novembro. Ah é? Mudou, né? Esse ano é novembro? É novembro. Eu vou te mandar o convite direitinho desse dia. Esse dia estarei eu representando o governo brasileiro pela Embratu e um representante do turismo de Portugal. De repente a gente faz um papo lá. A gente podia fazer uma coisa lá. Vamos fazer. E nós vamos falar sobre turismo e literatura. Fechou então. Turismo e literatura. Vai ser a mesa da Flip que eu vou estar lá. Olha que bacana, porque o que a gente está com o projeto aqui? Porque tem isso também, tem o turismo literário lá de Portugal de você visitar os lugares. Então, e qual é o projeto que a gente está fazendo pela Embratura aqui? Quero que você fale isso para o seu pai que é professor de literatura. Não é seu pai que é literatura? É meu pai, é. É. Eu sei que sua mãe é professor também, mas ele é professor de literatura. Meu pai é fascinado pelo Virgílio Ferreira que é um escritor português. Então, eu vou... Depois você conta isso para o seu pai que é o seguinte. O que a gente está propondo na Embratura? Que a gente pegue alguns outros... Aí pode ser só literatura, não pode ser literatura de música, né? E quadrinhos também, hein? Então, vamos lá. Boa. Então, por exemplo, você chega no centro do Rio de Janeiro. Certo. No centro do Rio de Janeiro você tem personagens do Lima Barreto, personagens do Machado de Assis. Então, você está andando pelo Rio de Janeiro e de repente você tem uma plaquinha com QR Code. Sei. Com QR Code. Você pega seu celular, aponta, bota ali, aí aparece o Machado de Assis, quem é, que obra, que personagem viveu ali. Realidade aumentada? Aí é um setor de inovação e tecnologia com turismo. Você pode... A estátua do Drummond, que só é a notícia quando quebra o óculos, bota o óculos. Quebra o óculos, bota o óculos. Na praia de Copacabana. Pô, do lado do Drummond, você pode ter um QR Code que o cara entra, o cara vai ver o Drummond falar, vai ler a poesia do Drummond, vai saber as informações do Drummond. Você trabalha com inovação, trazendo a tecnologia para o turismo. Você pode fazer isso em várias línguas. Você faz isso no português, no espanhol, no inglês. Você resolveu. Você está falando com o mundo inteiro. O mundo inteiro é da Copacabana. Mas por que estão falando isso com o Portugal? Porque o Portugal já faz isso. Porque o Portugal tem isso. Tem isso já? O Portugal está fazendo isso. E está fazendo junto com a gente e eles estão desenvolvendo turismo e literatura em Portugal. É, porque tem aquela estátua do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Então, assim, a ideia, o turismo é muito capaz de trabalhar com... Você tem desde o turismo de natureza, turismo de aventura, a um turismo literário, a um turismo de negócio. E o Brasil tem uma singularidade. O Brasil tem tudo aqui dentro. É. Não é... Falou de Paraty, por como Paraty é bonito, cara. Como é legal. Paraty é uma cidade que é patrimônio natural e patrimônio cultural. É a única cidade do Brasil. Ah, é? Que tem os dois... Que é patrimônio duplo. É a cidade criativa da gastronomia. Você está falando de uma cidade que é extraordinária. Exato. Paraty tem problema? Tem problema. Mas o turismo é um... O turismo é paralisado pelo problema ou o turismo pode ser a solução desse problema? O turismo pode ser a solução. Por isso que eu estou tão empolgado na Embratur, porque eu acho que eu pego todos os temas que eu trabalhei a minha vida inteira, que são temas desafiadores, mas eu não estou mais reativo. Eu estou ativo. Eu estou um pouco na frente. Eu estou propondo algo que vai resolver. Porque o turismo já é emprego e renda. A Fundação Getúlio Vargas tem uma pesquisa, vira ela aqui, é muito impressionante. A cada um real que você investe na promoção no turismo, são 20 reais que entram na economia local. A cada um. Olha essa multiplicação. Que entram na economia local. 20 vezes. o turismo esse ano... Vou falar desse ano porque foi quando a gente assumiu. Como que a gente está em números aí? Está crescendo? Está diminuindo? A Embratur é uma empresa que só cura do turismo internacional, do turismo nacional, que é gigante no Brasil, é o Ministério do Turismo. Ah, é outro... É o Ministério do Turismo. A Embratur, ela cuida da promoção do Brasil para fora. Entendi. Então, a gente recuperou a marca Brasil, que é essa aqui, que eu vou te dar de presente depois. Ah, eu ia pedir mesmo. Como recuperou? Porque no governo passado eles tinham tirado. Deixa eu ver. Olha, isso aqui, dá uma olhada. Depois a gente mostra para... Isso. Tem que aproximar bem. Ah, é aqui. É. Tá. Depois a gente mostra com mais calma. Isso aí é o seguinte, isso foi um projeto chamado Projeto Aquarela. Isso foi feito em 2003. Isso é a marca de um país. Não tem nada a ver com as cores da bandeira nacional. Se você pegar a marca da Espanha, tem um vermelho, tem um preto, tem uma bola, não tem a ver com as cores da Espanha. Essa marca do país... É marca Brasil. Tá. Tem marca Espanha, marca México, os países têm a sua marca. Entendi. Essas marcas são, enfim, são projetos, são pesquisas. Como é que foi feito o Projeto Aquarela que gerou essa marca? Que é lindíssimo. É lindo isso. Os turistas internacionais foram consultados para dizer o seguinte, o que você mais gostou no Brasil e que cor você identifica? Aí, por exemplo, o cara falou, eu adorei o sol e é o amarelo. Eu adorei o mar e é o azul. Eu adorei a mata e é o verde. Eu adorei as religiões e é o branco. Isso apareceu. Então o Brasil, o branco, é das religiões. Eu adorei as festas, é o vermelho. Mas não fui eu, não sei o que estou dizendo que é. O turista internacional, quando entrevistado, associou essa cor àquilo que ele... Ah, é? E daí saiu o Projeto Aquarela. Essa cor, está vendo que aqui na ponta tem um laranja? É. Alegria do povo. Isso foi dito pelos turistas internacionais como um produto brasileiro. Mas é. E é. Eu fiquei 36 dias rodando de carro pela Argentina, fui até Ushuaia, quando você atravessa a fronteira, você volta pelo Uruguai lá e volta para o Brasil, você vê uma diferença no atendimento que você só sente quando você sai do país. É incrível o atendimento, sorriso no rosto, você vai lá e o pessoal... Cara, é incrível. É o que eu falo para todo mundo. Eu falo assim, mas o Brasil tem um problema de infraestrutura? Tem. O turismo é o que diante desse problema? É a solução. É. A gente precisa entender. Mas os serviços no Brasil, a gente está bem na frente. A gente foi para Polônia agora, a galera atende lá como? Mano do céu. Com mau humor, né velho? Não é tratar mal, mas não é que nem aqui, entendeu? Parece que estão fazendo obrigação. Eu queria isso daqui. Tá, não sei o que. Tipo, não tem aquele papo. Tudo bem como... Cara, eu recomendo isso. Você troca ideia aqui, cara, e o pessoal que vem de fora é muito bem atendido. Exatamente. Agora, quando essa cor laranja entra e o cara fala alegria do povo brasileiro é um produto... Isso é genial, cara. A gente precisa trabalhar isso como produto. O governo passado tinha tirado essa marca, tinha colocado o Brasil com Z, foi um grande erro do governo passado, mas eu não olho para trás, vamos olhar para frente. A gente recuperou essa marca... O Brasil tem que ser com S, né? O Brasil é com S. A gente recupera o Brasil com S, a gente recupera a marca Brasil, a gente cria uma identidade, a gente está lançando uma campanha internacional. Eu fui para a França agora, lançar uma campanha internacional na França, Brasil e França estavam com uma relação péssima, porque deu aquele problema do ex-presidente com a primeira dama, aquela... Enfim, né? Mas a gente foi para lá, chamou o Raíl e o Alceu Valença. Raíl e o Alceu Valença foram no lançamento da campanha do Brasil, divulgar o Brasil. Isso é sensacional. O Raíl é um cara querido lá, porque ele foi ídolo do Paris Saint-Germain. Sim. E ao contrário de outros jogadores, ele não fez bobagem. Ele saiu de lá pela porta da frente. Pela porta da frente. É um cara que mora lá, faz mestrado. E o Alceu Valença. O Alceu Valença é super conhecido. Também é super conhecido. Deu um show, lotou. Sim. Lá, o Trianon. Então, assim, a gente leva os artistas, leva a cultura. Nós levamos um chefe de cozinha do Pantanal para fazer comida pantaneira. Porra. Nós levamos artesanato do Crab para mostrar o artesanato brasileiro. Esse Brasil, que pulsa. Qual estratégia, não se fala em violência, fala que tem, mas como trata esse problema? Então, eu acho que, primeiro, assim, para o gringo, né? Para o gringo. Para o gringo. Primeiro que eles sabem que tem violência em qualquer lugar. Porque quando você vai no México, você já foi para a cidade do México? Sim, tem. É violento para caramba. Tem os caras com fuzil em tudo quanto é canto. Você sabe que é violento lá também, mas o México, se eu não me engano, também deve ter um turismo absurdo lá. Fortíssimo. É fortíssimo. Fortíssimo. O que que o Portugal... A Europa não tem a mesma violência. Não, lá é tranquilo. Mas Portugal, o que que Portugal fez para resolver esse problema? Qual foi o caminho? Portugal investiu em infraestrutura, investiu em conectividade, que é o grande investimento que a gente está tentando fazer agora. Aeroporto. Aeroporto. Modernização de aeroporto. Portugal virou um hub. Portugal virou um hub. Não era, virou. Virou um hub, porque Portugal tem a TAP. Então, Portugal é um hub da Europa, então, tem a entrada e a saída da Europa. Bate para lá, começa a ir para todo quanto é... Conexão, formação, então, assim, promoção. Então, Portugal faz o dever de casa em cinco anos, eles duplicam... Estradas, infraestrutura, tudo. Infraestrutura, eles duplicam o número de turismo. Nossa. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem um turismo muito forte. A gente hoje tem 8% do turismo, 8% do PIB brasileiro é do turismo. 8% do PIB brasileiro é do turismo. Ou seja, a gente está falando de algo que é muito relevante economicamente. Caramba, 8%. 8% do PIB brasileiro é do turismo. Olho e gás, que você tem Petrobras, você tem mais de um século de exploração, é 12%. Caramba. Lógica que a gente precisa trazer para o Brasil, que outros países fizeram. Portugal fez, Espanha fez, além de outros detalhes que a gente está fazendo. Então, por exemplo... É, por exemplo, o que Buenos Aires fez com o Porto Madeiro, lá, aquela região, né? Porto Madeiro, é. Pegar os nossos portos, fazer... Sabe qual é o... Aqui é 8%. Em Portugal é 18%. Caramba. O turismo em Portugal é 18%. Do PIB. 18% do PIB português vem do turismo. Ou seja, eles entenderam que o turismo ajuda a resolver problemas e é o crescimento econômico inacreditável. Então, é essa a lógica que a gente está buscando no Brasil. E o Brasil tem potência. Porque muito setor ganha, né? É, Moro em Manaus. A cadeia do turismo é democrática, cara. Porque vai o dono do hotel, vai o motorista de táxi, vai o motorista de Uber, vai o vendedor de mate, vai o vendedor de queijo, vai... Entendeu? Assim, a cadeia do turismo é uma cadeia democrática. Ela é uma cadeia geradora de emprego. Do táxi ao cara que vende a lembrancinha... Tudo. Você tem uma cadeia e o cara, quando viaja, está procurando fazer uma vida melhor, né? Ninguém viaja para ficar triste. Não. Ninguém viaja. E aí, quando você olha, assim, vamos lá, para onde o Brasil pode caminhar? Cara, assim, o Brasil não pode ser um país racista com a história que tem. Lugar nenhum do mundo. Esse é um tema, né? Não dá, assim. Quando aconteceu o que aconteceu com o Vini Júnior, houve uma comoção, né? O Brasil se indignou, etc. O que a gente está fazendo na Embratur? A gente sabe que tem que enfrentar o racismo, que é uma pauta dos direitos humanos, né? O que isso tem a ver com o turismo? Falei, cara, vamos fazer o afroturismo no Brasil. Hoje eu estava conversando... Hoje, no avião, eu estava conversando com o secretário de turismo de Salvador, que vai ter um mês de novembro agora, que é um mês afro, uma série de projetos. O Brasil tem uma história africana aqui dentro. Total. Salvador é o país... Salvador é o país. Salvador é a cidade... Mas é um país, né? É um país. Salvador é a cidade que tem o maior número de negros fora da África. O maior número de negros numa cidade? No mundo. Ah! No mundo é Salvador tirando a África. Tirando qualquer cidade africana, né? Tá. Em qualquer outro lugar. Se você pegar a América, Europa, né? O lugar que tem o maior número de negros numa cidade é Salvador. Você tem uma história africana muito forte em Salvador. Você tem uma história africana muito forte no Maranhão. Você tem uma história africana muito forte no Rio de Janeiro. É. Né? Você tem ali o porto, o lugar que mais entrou negros africanos. Então, essa história africana no Brasil, você tem que transformar num produto. Você tem agências de turismo norte-americana especializadas em afroturismo que são loucas pra visitar o Brasil? Ah, é? Sim. No sul dos Estados Unidos tem inúmeras agências de viagem norte-americanas especializadas em afroturismo. Se você transforma um roteiro de Rio de Janeiro, Salvador, Maranhão, de afroturismo traçado com voo, hospedagem, isso é geração de emprego. Com os pontos turísticos, com guias. É mais do que você combater o racismo. É você fazer do afroturismo não só um instrumento de combater o racismo, mas um instrumento de identidade. De orgulho. De orgulho. Geração de emprego. De imagem de uma cidade. Conscientização. De conscientização. Então, assim, eu preciso, com o meu grande debate, o meu grande empenho hoje, levar o turismo pra esse entendimento da solução. Porque muita gente ainda acha que o turismo é quando eu... Pensa no turismo quando eu vou viajar. Pô, eu vou pra Polônia, eu vou conhecer... Eu penso no turismo enquanto um viajante. O turismo é emprego, o turismo é renda, o turismo é funcionamento de uma cidade. E é um modelo de desenvolvimento. A ideia de sustentabilidade, que se fala tanto hoje, a ideia de sustentabilidade vem da possibilidade de um modelo de desenvolvimento sustentável que você preserve o clima, que você preserve a natureza, mas que você garanta formas de vida, formas de trabalho, de emprego. E é no turismo uma grande solução brasileira pros grandes problemas das cidades. Mesmo Rio de Janeiro, mesmo São Paulo. você vê Foz, o parque, o parque que é todo preservado e a infraestrutura que tem hoje em dia pra você ir lá. E tá acontecendo muita coisa ao redor. Você já viu a rede hoteleira? Não, não só a rede hoteleira, mas de atrações que estão no caminho. Você já tem o Parque das Aves, você já tem, né, vai abrir o aquário, como tem o aquário do Rio, vai abrir o aquário lá. Eu fui na inauguração do projeto. Então você, quando você lança uma campanha, a gente lançou campanha nos Estados Unidos, a gente lançou campanha na Europa, lançou campanha na América Latina. Claro que a gente criou na Embratur, porque eu montei uma equipe técnica na Embratur. Eu consegui escapar das armadilhas de Brasília. Não ser político. E montei uma equipe, essa é uma decisão política, mas eu montei uma equipe técnica. Quem entende? Eu falei assim, olha, quem são as melhores pessoas de trabalho no turismo no Brasil? Vamos chamar pra Embratur, vamos fazer um trabalho técnico e vamos colocar o turismo no lugar onde ele nunca esteve, de debate. Pô, a gente tá aqui debatendo turismo, né, há um tempo já. A gente vai falar de todos os assuntos, mas eu tô levando o turismo pra debater onde eu vou como solução de um modelo de desenvolvimento do Brasil. Uma das pessoas que a gente levou pra lá é uma professora da USP que trabalha com inteligência de dados. Tá. Aí a gente montou uma gerência de Big Data de inteligência de dados. Cara, nada no mundo hoje funciona sem isso. Nada no mundo funciona sem isso hoje. Então, a Mariana Aldrich, que era aqui de São Paulo. Tem que saber quem vem, de onde vem. Então, aí a Mariana, a gente já tá no site hoje da Embratur, tem um portal hoje, a Embratur hoje, uma empresa brasileira de promoção do Brasil no exterior, tem um portal hoje que você sabe quantos voos estão vindo, de onde são esses voos, pra onde eles vão, qual é a disponibilidade, que turistas entram aqui, quem são os turistas que vêm. Então, por exemplo, eu já sei que o turista argentino é o que mais chega no Brasil. É? É. Segundo lugar, Estados Unidos. Na Europa. Eu não ia chutar que o segundo era Estados Unidos, não. É. Pois é. Então, assim, a gente precisa trazer a qualidade da informação e da Europa. O maior país emissor é a França. Ah, é? Por que a gente vai lançar na França? Porque a gente tem esse dado. Né? Então, a gente, baseado em dados, ou seja, baseado na ciência, você vai fazer promoção. Tem que ir pra China, porque o que tem chinês viajando no mundo que você encontra, os caras tem que vir pra cá também, gastar o dinheiro. Isso na China, fala assim, mas é pouca gente, é muito. É. Vamos fazer um grupinho pequeno. É muita gente. Já é muita gente. Então, a gente tem agora uma possibilidade de começar a chegar na China, que é muito longe, não é fácil, mas tem chinês espalhado pelo mundo inteiro. Tem um número muito grande de chineses vivendo no Paraguai, por exemplo. Paraguai é um grande país emissor pra cá. Então, você pode ter uma chegada de chineses que vivem no Paraguai interessados no Brasil. E essa inteligência de dados nos dá a possibilidade de entender o turismo. Por exemplo, o português, ele hegemonicamente gosta de sol e praia. O argentino, hegemonicamente gosta de sol e praia. O francês, já é mais ou menos. Já é lazer, mas é cultura. Já é, né? O alemão, já é cultura, já é natureza. Então, quando você entende o americano, o americano é bem dividido. É? É bem dividido, mas muita cultura, muita gastronomia e lazer. É dividido meio um terço pra cada, né? Quando você tem essa capacidade... Você tem uma pesquisa de destino? Rio, imagino que seja o principal. E depois, o Nordeste? Foz do Iguaçu e São Paulo. Ah, é? É. São Paulo tem um termo de negócio. É, por negócios, né? Mas São Paulo tem uma diversidade, né? Você tem ecoturismo em São Paulo. Tem. E no interior também. Você vai em Brotas, vai em outro lugar. Então, você tem diversidade no turismo de São Paulo também. Você tem gastronomia, você tem uma série... Então, você tem uma série de diversidade. São Paulo, você tem o Lucena aqui, que é um secretário muito qualificado do governo do estado, que entende, foi um deputado comigo, mas é muito dedicado. Então, você tem a possibilidade de trabalhar com o gestor público, com o gestor privado, criando um projeto de país. E todo mundo ganha. O cara vai para o Rio, todo mundo ganha. Ninguém disputa com... O artista ganha com mais shows, fazendo para... Só para você ter uma ideia dos números, de janeiro até agosto, você tinha me perguntado dos números. De janeiro até agosto, a gente recebeu 4 milhões de turistas estrangeiros. Nós vamos chegar a 6 milhões até dezembro. A gente chega ao mesmo número de 2019. Tá. Mas o mais importante é nem o número de... Depois caiu. Até teve pandemia, né? Por causa da pandemia. O período da pandemia zerou tudo. Esquece. Mas você volta a dormir... A gente está voltando ao patamar pré-pandemia, já no primeiro ano do governo da gente. Tá. O mais importante é quanto esses caras deixam aqui. Quanto esses caras deixam aqui. Aí é muito interessante. De janeiro até agosto, o turismo internacional deixou no Brasil 22 bilhões de reais. Bilhões. O turismo internacional deixou de janeiro. Isso está no portal. Esse é o dado oficial. Banco Central. O dado é do Banco Central, inclusive. Não é um dado que eu estou inventando. De janeiro a agosto, 22 bilhões de reais deixados aqui. E de maneira limpa. Qual é a atividade econômica, Vilala, que deixa em oito meses 22 bilhões de reais num país? Então eu estou falando de geração de emprego, de renda, de volume de dinheiro. Eu estou falando de um modelo de desenvolvimento que o Brasil pode e deve seguir. Mas eu fecho. eu sempre pensei nisso. Falei, cara, o turismo a gente precisa trabalhar melhor porque como eu rodei muito aqui, fazendo show, é incrível, é incrível como o Brasil é bonito e legal de viajar. e tem algum projeto de baratear os voos internos? Porque às vezes você vai fazer a conta, mas você já deve ter ouvido isso, né? É mais barato você viajar para fora do que ir para o Nordeste às vezes, por causa do preço da passagem. Eu estou indo agora para Recife, oito pau, eu, minha mulher e meu filho. assim, é muito caro. Está caro por uma série de razões. Eu acho que a gente tem que tentar comprar, desenvolver uma cultura de comprar por ano. Quando você compra... Claro, em cima da hora é sempre caro. Em cima da hora vai ser caro em qualquer lugar do mundo. Qualquer loja? Por causa das distâncias aqui dentro? Tem um problema no preço do combustível hoje no mundo. Esse é um problema concreto, né? E outros problemas que a gente está tentando resolver. O Brasil... Por exemplo, desculpa te interromper, mas o Brasil nos Estados Unidos tem muito esse turismo interno de voo é muito bem resolvido, né? É barato os voos também na Europa, de ir para um país para o outro. E aqui, como que a gente resolve isso? Qual é o caminho da gente? A gente precisa ampliar o número de voos. Qual é o meu trabalho como presidente da Embratur? A gente aumentou esse ano 40% a mais de voo que no ano passado. Como que se aumenta isso? É pela demanda? Trazendo mais voos, criando demanda, estimulando destinos e chamando novas companhias. Então, por exemplo, eu fiz uma reunião com a TAP. Eu, da Embratur, fiz uma reunião com a TAP. A TAP anunciou mais 11 voos semanais para o Brasil no ano que vem. A TAP, só a TAP. Fui na Argentina agora, que a gente lançou... E aí, vamos lá. Por que você lançou a campanha na Argentina e não lançou na Colômbia e no Peru? Porque a Argentina é o lugar que mais manda turistas para cá. Tem uma feira ali que eu dialogo com todo mundo. Então, a inteligência de dados me dá a possibilidade do planejamento com eficiência. Então, por isso que o trabalho tem que ser técnico. Na Argentina, nós temos 206 voos semanais da Argentina para o Brasil. É bastante. Em janeiro, nós vamos ter 283. Em janeiro. Então, a gente está aumentando consideravelmente o número de voos. Aí, eu já me reuni com a Copper Lines, que eu quero que voe para cá porque eles estão no canal do Panamá. Eles estão no Panamá e do Panamá... Eu já viajei para os Estados Unidos fazendo escala para o Panamá pela Copa. Exatamente. Que são passagens mais baratas. Então, exatamente. Então, isso interessa para a gente. A gente interessa... Mas aumentar o número de voos baixa o valor da passagem, não? Aumentar o número de voos baixa o valor da passagem. Claro, porque você começa a ter mais concorrência e você começa a ter mais destinos. Entendi. Então, por exemplo, agora a gente tem um projeto que é pegar... Eu tive reunião ontem em Brasília sobre isso. Tanto com a Simone Tebbels como com o Silvio Costa, ministro Portos e Aeroportos. O que a gente está propondo? Existe um fundo chamado Fundo da Aviação Civil. Fundo Nacional da Aviação Civil. FENAC. Aqui é 4 milhões. Esse dinheiro, ele é o dinheiro que hoje está indo para pagamento de primário. O que a gente está propondo? Pegar um percentual desse fundo e investir na promoção de novos destinos para ter novos voos. Então, eu chego lá para a Itália, pego a companhia da Itália ou pego a TAP ou pego, enfim... A Itália... Qualquer uma. Ou Aerolinas Argentina. Eu vou dizer o seguinte, olha, tem esse destino aqui que a gente quer estimular porque a gente acha que é um destino viável e a gente vai promover esse destino no seu país através do seu voo. Com o dinheiro nosso a gente investe. Eu não vou comprar passagem, mas eu vou promover aquele destino para despertar o maior interesse daquele público. Se eu sei que o argentino gosta de sol e praia, eu vou investir em destino de sol e praia na Argentina, mas eu posso fazer com que ele se interesse pelo sol e praia e que depois ele descubra outras coisas. Vou dar um exemplo. Eu levei para a Argentina e levei para a França um filme do Estevam Ceavata, que é um grande amigo, um cineasta amigo do Rio de Janeiro, brilhante. O Estevam fez um filme de realidade virtual em 3D sobre o Rio Tapajós dentro da Floresta Amazônica. Então, você coloca aquele óculos, você entra num barco por dentro do Rio Tapajós, entra na Amazônia guiado por uma indígena te contando tudo que tem na Amazônia. E daqui a pouco tem criança nadando, tem tucano voando do seu lado, isso em 3D. É uma viagem inacreditável. Eu levei esses óculos para a Argentina, eu levei esses óculos para a França. O cara piraram. Cara, tinha uma fila. E os caras assim, loucos, porque os caras nunca tinham entrado na Amazônia. Os caras não faziam ideia. Na Argentina, na Argentina, que é aqui. Os caras não têm ideia. Os caras não tinham ideia do que era. Eu fiz um passeio com a minha família, fiquei 4 dias com o barco, fui lá no meio, nadei no rio à noite, que a noite é quentinho, aquele rio, pesquei, fui numa comunidade indígena. Cara, é absurdo, é legal demais. E o que você está falando é verdade, porque, por exemplo, a gente acabou de ser convidado pelo governo da Polônia para ir lá para estimular, porque o que eles têm lá? Tem campos de extermínio, tem museus do Levante, tem um monte de coisa. Os caras convidaram a gente, a Globo, Bandeirantes, vários veículos para ir lá. A gente fez um especial lá para estimular o turismo desse setor deles. A Itália me convidou no passado para fazer um turismo automobilístico, para ir nos lugares da Ferrari, as fábricas. Tem essa coisa, né? Isso que eles estão fazendo é porque você foi chamado. Pela capacidade de comunicação, que você tem. A gente também fez. Vocês fizeram, né? A gente está fazendo isso direto. Então, a gente chama, a gente faz pré-strip, que é chamar jornalistas e chamar influenciadores. Influenciadores, né? E fazer a Fantur, que é chamar operadores de viagens. Que é o cara que vai oferecer... É o cara que organiza um pacote, que é importante. Eu levei esses caras para Parintins. Levei esses caras para Parintins. Os caras piraram em Parintins. Quando os caras viram lá aquele negócio do boi, no meio da floresta, levei esses caras para Parintins, levei esses caras para São João de Campina Grande, Caruaru. Levei esses caras para Chapada dos Veadeiros para visitar um quilombo. Levei esses caras para Pirinópolis. Levei esses caras... A gente foi fazendo grupos... Levei jornalistas franceses para o meio do carnaval do Rio de Janeiro. Então, a gente, conforme o interesse e o que a inteligência de dados me dá, a gente vai... Isso que a Polônia fez com você, a gente está fazendo com influenciadores de outros lugares. A gente está querendo trazer o... Porque é uma coisa que vai o boca a boca, vai crescendo, vai vendo vídeo. E eles estão certos em levar vocês para lá. É isso mesmo. Porque vocês vão divulgar aqui. Israel, a gente agora, não sei como está, mas a gente estava negociando também para ver essa parte tecnológica de conhecer lá, nas startups para caramba e não sei o quê. Então... Esse é um outro braço importante. A gente criou a Embratur Lab. Como que é? Que é um braço de inovação tecnológico da Embratur. A Embratur é uma empresa de promoção do Brasil, mas a gente criou um setor que é a Embratur Lab. E é muito movido pela experiência de Portugal que eles têm o Neste, que é um centro de inovação de Portugal que traz a tecnologia para resolver problemas do turismo. Entendi. A tecnologia e a inovação como lugar de melhorar a experiência do turismo internacional para onde ele vai. Essa ideia do turismo literário com o QR Code surgiu através da Embratur Lab. Então, eu tinha falado da literatura, mas, por exemplo, esquina daqui, São João com... Ipiranga com São João. Todo mundo que passa ali, que gosta do Caetano Veloso, tira aquela foto brega embaixo da plaquinha Ipiranga com São João. Pô, não podia ter um QR Code na esquina que você entra ali e tem o Caetano cantando? Exato. E que tem a obra do Caetano e que tem... Para, é um QR Code, cara. Você vai pegar teu celular e você vai entrar ali e você vai conhecer o Caetano. Porque o turista brasileiro sabe que Ipiranga... Porque ele já cantou Ipiranga com São João. E sabe que alguma coisa vai acontecer no coração dele, né? Então, mas pode atingir outros corações na inovação, entendeu? Então, a gente está buscando isso também. Tem muita coisa bacana sendo feita. Pô, que bom saber de tudo isso. Opa, aqui tem alguma pergunta em relação a essas coisas que a gente falou para ir para outro assunto? Como que está? Eu vou aproveitar e fazer um xixi lá, hein? Ó, vamos lá. Em relação a turismo, a galera não fez muita pergunta. Mas tem alguma sobre assuntos passados aí. Então, vamos lá. Primeiro, eu agradecer aqui a Ana Moraes Mota que se tornou membro aqui nessa live. Muito obrigado aí, Ana. E o pessoal perguntou aqui, disseram que você falou muito sobre as milícias, mas eles queriam que você falasse um pouco sobre como combater o crime organizado, o PCC. Aliás, no Rio de Janeiro é o PC, não. É o Comando Vermelho, né? Como combater essas facções e tal lá no Rio de Janeiro. e se essas facções se misturam com a milícia em algum momento. Espero o xixi ou respondo? Respondo, né? Pode responder. Ele gritou do banheiro, viu, gente? É. Pô, podia levar o microfone para o banheiro. Mas é... É, pois é. Podia não ser muito agradável. Mas o... Vamos lá. Primeiro é o seguinte. A gente está falando de crime organizado no Rio, né? A gente está falando de crime organizado no Rio. Quando eu investiguei a milícia e eu contei aqui a razão, né? Enfim, tive um episódio muito... Eu entendi a milícia como um crime de máfia no nível de organização que os outros crimes não tinham. Agora, o tráfico é menos perigoso ou menos... O tráfico é crime e tem que ser enfrentado também. O tráfico é crime e tem que ser enfrentado também. Qual é a diferença? O tráfico, ele... Todo grupo de traficantes toda facção essa palavra está me faltando toda facção do tráfico tem como origem o cárcere. Todos surgiram dentro do cárcere. O PCC surgiu no cárcere no Carandiru o Mano Vermelho surgiu no cárcere irmãos, não sei o que lá no Brasil inteiro no Brasil inteiro 100% das facções do tráfico das facções do tráfico nasceram no cárcere. A milícia não nasce no cárcere. A milícia nasce no palácio na relação de poder por isso que eu diferenciei. Mas crime é crime e todos têm que ser enfrentados. Todos vão ter que ser enfrentados da mesma maneira? Não. Não. É isso que eu estou pensando. É claro, por exemplo onde você tem domínio de território quando eu falei que tem que retomar território retomar economia eu estou falando isso tanto para a milícia quanto para tráfico. Vale para os dois. Quando você enfrenta o tráfico de armas que alimenta esses grupos eu estou falando tanto para a milícia quanto para tráfico. Agora é claro que a milícia portava o poder tem determinadas medidas que não atingem o tráfico. O tráfico é menos organizado do que a milícia em termos de projetos de poder é. Agora é tão violento quanto. E hoje no Rio o que já acontece é uma mistura completa dessas coisas. A milícia antigamente não vendia droga. A milícia tinha toda a sua economia baseada na economia do território. Internet, gás, transporte, serviço de extorsão. Foi para a droga também. Hoje a milícia vende droga e hoje o tráfico faz a atividade miliciana do controle da atividade. Então, economicamente, eles se misturaram completamente e representam basicamente a mesma coisa. Tem naturezas distintas, tem organizações distintas. Você tem que enfrentar... No Rio tem um elemento decisivo. Você precisa retomar território. E você precisa ter política pública, nacional e estadual de mudança da política de segurança pública através de uma mudança profunda do modelo da polícia, com investimento nessa polícia e com capacidade de tomar território e de retomar a economia. E aí vale tanto para tráfico quanto para milícia. Não tem diferença nesse sentido. O Felipe Biancardi mandou aqui. Gostaria de saber se o Freixo se arrepende de sair do PSOL ou se isso faz parte do amadurecimento dele enquanto político. Sou da ZEO e queria ter o otimismo que ele tem em relação ao Rio de Janeiro. Eu já não vejo mais saída. Mas ele mora no Rio? Então, ZEO daqui ou do Rio? ZEO é Zona Oeste. É. ZEO é Zona Oeste. O Rio de Janeiro. Quem fala ZEO é o Rio de Janeiro. Mas aqui também o pessoal fala Zona Oeste mas não deve ser daqui. Não, não, não. A Zona Oeste é Felipe, né? É. A Zona Oeste é Bangu, Realengo, Campo Grande. É onde nasce a milícia inclusive. Ah, é? É onde nasce a milícia que hoje está na região metropolitana como todo. A experiência que eu tive de enfrentamento a uma milícia chamada Liga da Justiça que os donos eram policiais e eram deputados junto comigo e que foram presos na CPI. O Felipe deve saber disso. A gente enfrentou esses caras de frente, né? Porque esses caras estavam no parlamento comigo e eles foram presos. Chegaram até ele. Um deputado que era o dono da principal milícia da área onde o Felipe mora foi preso. O irmão dele era velho e foi preso. Então a gente enfrentou. A gente não foi para cima da segunda ou terceira camada. A gente foi para o Peixe Grande. Foi para o Peixe Grande. E a gente prendeu todos os líderes de milícia naquela época de 2008 e 2009. Todos foram presos. Só que, como em qualquer lugar do mundo, não é só a prisão que resolve. Você tinha que tomar outras medidas que os governos não tomaram por N razões que, enfim, já não tem tempo aqui. Agora, eu acho, entendo, Felipe, mas não dá para não ter... Não se trata, Felipe, de otimismo. Porque otimismo você pode estar, na verdade, medindo o grau de ilusão da pessoa. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de algo que é muito concreto. Dá para abrir mão do Rio de Janeiro? Não. O Brasil pode abrir mão do Rio de Janeiro? Claro que não. Não dá para desistir. E eu, em nenhum momento, escondi qualquer problema do Rio. Em nenhum momento eu fui desonesto. Na minha vida, não só aqui. Em nenhum momento eu disse que não é bem... Ah, mas agora você está trabalhando com turismo, você está adorando a pílula. Não. Não foi isso que eu fiz aqui. Pelo contrário. Eu estou aprofundando debaixo do problema e dizendo que tem saída. Inclusive, o lugar que eu estou trabalhando é a solução. Não é o contrário. Está paralisado por isso. E tem saída. Tem saída a partir, inclusive, da realidade do povo. Eu só acredito no Rio de Janeiro porque eu acredito no povo do Rio, que é extraordinário. O mesmo povo que passa por isso tudo é um povo capaz de fazer a cultura que faz no Rio de Janeiro. A cultura popular do Rio é extraordinária. É extraordinária. O Rio de Janeiro do Carnaval não é inventado. É. Não é fabricado. O Rio de Janeiro do Carnaval, onde o Rio de Janeiro é elogiado e aplaudido pelo mundo inteiro, esse Rio de Janeiro do Carnaval, o Rio de Janeiro das passistas, da bateria, dos blocos, das escolas de samba, dos carros alegórios, esse Rio de Janeiro existe o ano inteiro. Esse Rio de Janeiro do Carnaval que o Rio de Janeiro é aplaudido de pé, este Rio de Janeiro existe o ano inteiro. Esse Rio de Janeiro está em cada favela, está em cada periferia, está em cada família de pessoas brilhantes, inteligentes, criativas, alegres, trabalhadoras. Esse Rio de Janeiro existe e é hegemônico. É por isso que eu acredito no Rio. Porque eu acredito nas pessoas que produzem esse Rio de Janeiro que em alguns momentos a gente aplaude e a gente finge que esses momentos não existem em outros. Olha, vocês acham que o Carnaval do Rio de Janeiro que é tão extraordinário ele surge da noite para o dia? Não. Ele começa a ser organizado em fevereiro? Ou isso é feito o ano inteiro? Visitem as escolas de samba, visitem as quadras, visitem essas comunidades, entendam o que é o Rio de Janeiro para além do cartão postal. É disso que a gente está aqui defendendo. Entendeu? Com todos os problemas que tem. Parintins também, o ano inteiro os caras pensando. Todo. Todo ano. A cultura é algo permanente. E a produção... Por isso que eu acho que a cultura é uma saída, é uma solução que a gente tem para entender esse Brasil. não é só a sua natureza que é extraordinária, mas é a cultura também. Mas aí qual era? Bom, sobre o Rio de Janeiro eu falei, mas... E aí do PSOL, né? Ah, do PSOL. Isso. Então, eu sou muito grato a tudo que eu vivi dentro do PSOL. Eu fiz o CPI das milícias como deputado do PSOL. CPI do tráfico de armas e munições que eu também presidi. Ficou menos famosa, mas foi muito importante. Eu conversava ontem no governo sobre essa CPI. Eu acho que tem ali dados, elementos que o próprio governo do Lula precisa pegar o Ministério da Justiça para trabalhar com isso. Então, eu sou muito grato pelos mandatos que fiz. Mas chegou um momento que eu mudei, acho que, enfim, o próprio PSOL também, e eu entendi que precisava fazer uma política de... que eu defendi aqui, uma política de alianças para enfrentar um Rio de Janeiro que eu estava enxergando, que para mim era prioridade, e que não era possível fazer ali dentro do PSOL. Mas não se trata de eu amadurecido, se trata de dizer que a gente olhou de forma diferente. Eu acho que hoje a última eleição que eu disputei o PSOL me apoiou, eu não era do PSOL. Então, eles me apoiaram, mesmo não sendo do PSOL. Então, também assim, eu acho que tem diferenças, algumas eu sempre tive, outras se tornaram maiores, e é da vida, isso não se diz que eu sou melhor ou eu sou pior, mas são caminhos que eu acho que é diferente hoje que a gente tem. Mas é um partido que eu tenho muito respeito, mas tem divergências que se tornaram, para mim, insuperáveis, e eu precisava ter um outro espaço de crescimento. Mas você tem planos futuros de voltar a se candidatar, ou você vai para esse caminho? Eu estou muito feliz onde eu estou, na presidência da Embratur, colocado lá pelo presidente Lula, pensando nesse Brasil para o mundo, a ideia de que o Brasil voltou, geração de emprego, renda, eu estou muito feliz, estou estudando muito, montei uma equipe extraordinária, não quero ser candidato ano que vem na eleição municipal, não sei que aconteça alguma coisa muito fora do que está previsto hoje, mas não tenho nenhum interesse de ser candidato, quero consolidar esse trabalho em quatro anos, quero entregar o resultado, quero chegar a números do turismo que a gente nunca chegou, que eu acho que a gente está caminhando para isso, os números de hoje são números, por exemplo, agosto desse ano, Vilela, a gente teve o melhor resultado do turismo internacional nos últimos 25 anos, foram 3 milhões de reais só, 3 bilhões de reais só em agosto desse ano, do turismo internacional, isso é medido mês a mês pelo Banco Central, o resultado do mês, porque em agosto a gente está fora da temporada, então assim, a gente conseguiu ter um agosto melhor dos últimos 25 anos, provavelmente então um dezembro vai ser bom para caramba, exatamente, a perspectiva da gente é a melhor possível até o final do ano, então eu quero consolidar esse trabalho, aí em 26, é possível que eu seja candidato de novo, aí lá em mais tarde eu vou pensar para que que eu vou ser candidato, posso ser deputado federal de novo, posso ser senado, posso enfim, aí eu vou olhar para o Rio de Janeiro, ver como é que está e ver qual a melhor decisão a ser tomada lá, mas até 26 eu quero consolidar esse trabalho. Antes de ir para outros assuntos de turismo, você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa? Não, eu acho que é, se eu tirar a pergunta, tem uma aqui da galera, aqui ó, o Tiago Amaral mandou, sobre turismo, qual o investimento no desenvolvimento de línguas? Pouquíssimas pessoas aqui no Brasil falam inglês. Ah, tem isso também, né? Esse é um desafio, esse é um desafio gigante, a gente tem trabalhado com isso, Tiago, com inclusive o desenvolvimento de startups, né? Que você pode hoje ter um facilitador da língua através, porque todo mundo hoje pode não saber inglês, mas tem um celular, né? E você pode ter um aplicativo hoje que você tem a tradução simultânea. Então, agora ao mesmo tempo a gente está estimulando muito que em algumas cidades que tem isso também. Eu me dou muito bem com todo, isso é importante, assim, eu me dou muito bem com todos os gestores públicos do turismo e os gestores privados também, porque o turismo ele é necessariamente a fusão do público e do privado. Tem jeito. O público chega com infraestrutura... É, com divulgação, com promoção e hospedagem. O governo vai ser dono de hotel? O governo vai ser dono de restaurante? Exato. Não, agora, o governo é responsável por segurança, por trânsito, por promoção do local. Então, na verdade, há necessariamente uma integração entre público e privado. Talvez seja atividade econômica com maior necessidade de integração e não disputa entre público e privado. Quanto melhor for o produtor público no turismo, melhor para o setor privado, quanto melhor o poder privado atender as pessoas, melhor para o poder público vai arrecadar mais. Então, ali há uma maturidade, no turismo tem uma maturidade da relação público-privado que é muito interessante e que eu acho que a Embratu está muito bem colocada, até porque eu fiz opção de uma equipe técnica, muito respeitada por todos eles. Em algumas cidades, a gente está estimulando muito esse trabalho de você ter comunicação com outras línguas, de você ter visualização de placas, de você ter a possibilidade de informação básica com outras línguas. Agora, a inovação e a tecnologia podem nos ajudar nisso. Isso é muito importante para o turismo internacional. Tiago, né? Tiago tem toda a razão. Com certeza. Manda aí, Paquitos. O pessoal queria saber aqui também como você vê o futuro de pautas como drogas e aborto. Porque ambas estavam sendo bastante discutidas, estavam lá no STF. Você acha que vão ser legalizados ou descriminalizados em breve? Não sei como é que o STF vai se posicionar. Entendo um pouco mais do Congresso. Eu não tenho a menor condição de prever. E nem é meu papel dar palpite sobre o STF. Eu acho assim, o debate de drogas, eu fui... Isso é um debate muito sério. Eu vivi numa área, eu contei aqui, extremamente violenta e muito relacionada a essa violência, a droga. Isso me fez ter uma experiência muito negativa. Eu nunca olhei para a droga como modismo. Eu sempre olhei para a droga como lugar que podia me matar. Não pelo consumo da droga, que nunca foi meu caso. Pela disputa do território. Pela disputa do território, pela violência. Eu vi amigos morrerem. Isso não é um detalhe. Você tem 14, 15 anos e vê um garoto de 13 assassinado perto de você, isso não é um negócio que você esquece. A imagem eu tenho até hoje na minha cabeça. Com 56 anos, eu nunca esqueci. Então, eu respeito muito, até porque vim de lá, as pessoas que moram nos lugares onde a droga caracteriza este problema. Então, essas pessoas quando falam eu não quero nem debater a droga, eu não quero droga, eu não quero estar perto de droga, eu não quero esse debate, eu entendo. Eu entendo. E acho que a gente precisa ter uma política pedagógica, já que eu dei ali o Paulo Freire, capaz de dialogar e de entender isso. Então, quando eu falo que a gente não pode ser simplista nesse debate, porque eu poderia sentar aqui e agradar um monte de gente. Falar assim, a legalização da droga está resolvida. quando eu olho para uma mãe como foi a minha, quando eu olho para um pai como foi o meu, no lugar que eu vivi, eu falo, cara, esse é um discurso que não chega naquela mesa. Essa pessoa não vai entender o que eu estou dizendo. Então, esse é um debate que precisa ser feito de forma muito cuidadosa. Ao mesmo tempo, quando você olha hoje para o sistema penitenciário brasileiro, que eu também conheço, você tem uma massa de jovens, uma massa de jovens trancafiadas por causa de uma relação com droga que é uma relação absolutamente indefensável. Uma imensa maioria que sequer deveria estar presa. Eu sei que na cabeça da gente, justiça e vingança não tem muita diferença. Por isso que a gente tem um olhar tão ruim sobre direitos humanos que é péssimo para a nossa civilização. Não se trata de defender bandido. Agora, esse é um debate que eu acho que a gente tem que ter com muita responsabilidade, entendendo a realidade social de cada família. Então, acho que o debate da droga eu acho que é por aí. Eu acho que a tendência do debate do aborto hoje, que é um debate, aliás, sobre droga, a gente precisa chamar a população evangélica para esse debate. Que a gente quase não fala sobre isso. Eu conheço uma série de trabalhos feitos por grupos evangélicos que têm muita qualidade. Que têm muita qualidade. Que tiram garotos da droga, de recuperação, o que é importante. o trabalho nas áreas mais pobres, onde o Estado não entra, onde a universidade não entra, onde um monte de gente não entra, onde um monte de coisa não entra, que a igreja entra, a igreja consegue fazer um trabalho. Então, tem que chamar todos os setores para um debate de tolerância, pedagogia da tolerância. Tem que chamar todos os setores para um debate sobre esse país. Ninguém é melhor do que ninguém nesse debate. Tem que chamar os setores religiosos, tem que chamar a academia, tem que chamar a ciência, tem que chamar as famílias, para que a gente possa entender qual é o melhor caminho de qualquer tema espinhoso como esse. Eu acho que o debate do aborto hoje é um debate que as mulheres têm uma predominância nesse debate e tem que ter, porque diferente do homem quando debate isso, mas eu acho que o debate hoje que tende a ser feito é o debate da criminalização ou não. não é um debate se é bom ou não. Tem debate bom de aborto, é um debate sobre criminalização. Uma mulher que faz aborto, ela é uma mulher criminosa ou ela não é uma mulher criminosa? Ela vai ser tratada como uma mulher criminosa ou não? Acho que a tendência do debate feito pelo STF é no caminho de é crime, não é crime, como é que essa mulher pode não ser criminalizada. Então, eu acho que é esse o caminho de um debate mais saudável. Fala, Paquito. O pessoal também perguntou se existe alguma evidência ou até mesmo alguma prova de que apontaria a ligação entre a família Bolsonaro e as milícias, que é uma coisa que a galera fala aí, liga eles. Vamos lá, como eu disse, eu olho para frente, acho que nós jogamos a eleição, nós temos que governar, nós temos que entregar e eu não fico olhando para trás, mas eu não posso deixar de responder a pergunta. Tanto é que eu nem citei o ex-governo, não sei pela marca Brasil. Mas olha, não sou eu que estou dizendo, assim, quando eu fiz a CPI das milícias, foi no ano de 2008, como eu disse aqui, né? 2007 eu apresentei o pedido, 2008 eu consegui fazer porque teve aquela mudança na estabilidade legislativa fruto dos jornalistas. Eu apresentei um relatório que foi um relatório muito bem feito, que levou à prisão mais de 240 milicianos, etc. Na época, o deputado federal, Jair Bolsonaro, subiu à tribuna do Congresso Nacional para criticar o nosso relatório que ele sequer tinha lido. E ele disse, isso está gravado, ele deu entrevista sobre isso, dizendo, nem toda milícia é ruim. Esta frase, nem toda milícia é ruim, é uma frase do então deputado Jair Bolsonaro. Milicianos clássicos no Rio de Janeiro, como Adriano da Nóbrega, que foi morto na Bahia, vocês devem lembrar disso, que era um matador, que era um cara muito ligado da economia da milícia, era muito próximo da família. A sua mulher e a sua mãe trabalhavam no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, como Laranjas, inclusive. Então, assim, as relações de defesa de milícia, o Queiroz, um assessor importante deles, quando foi se esconder, se escondeu em áreas de milícia no Rio de Janeiro. Então, assim, eu vou dizer o seguinte, eles são donos de milícia e são milicianos? Eu não digo isso, porque eu não sou leviano. Agora, que defenderam as milícias, que se relacionaram com milicianos, isso é fato. Isso é fato. E você já disse que ele e os filhos dele vão acabar presos. Olha, não por isso. Ah, tá. Por outras... Não por isso, mas eu acho que eles estão sendo investigados, cabe à justiça. Eu acho que todo mundo tem direito de defesa. É claro. Todo mundo tem direito de defesa, mas eu acho que os crimes contra a saúde pública na pandemia e agora as denúncias de corrupção, que não são novas sobre a família. Não são novas as denúncias de corrupção sobre a família. São denúncias muito sérias. Eu acho que isso pode levá-los à prisão. Mas, cabe ao Poder Judiciário. Claro. eu até achei que ele incluía isso na pergunta mais sobre a Marielle. A gente foi para o Rio. É, eu também achei que a pergunta fosse para o Rio. Eu também. A gente foi para o Rio mês passado. A gente fez um especial sobre a Marielle com os autores do livro Quem Matou a Marielle. A gente chegou a uma resposta. O que você tem para falar sobre isso, Freixo? Primeiro, que a Marielle trabalhou comigo. Exato. Dez anos. É, não. Trabalhou dez anos comigo. São dez dias, né? Exato. Então, assim, quando eu virei deputado em 2002, a Marielle foi no enterro do meu irmão. Só para você ter uma dimensão da relação. Durante a campanha de 2006. Que você foi eleito. Então, a Marie foi no enterro do meu irmão. Meu pai morreu um mês antes da Marielle. A Marie foi no enterro do meu pai. Então, a gente não tinha uma relação só de trabalho. A gente tinha uma relação de muita proximidade, de muita amizade. Ela começou a trabalhar comigo no primeiro momento do meu mandato. E trabalhou comigo os três mandatos de deputado estadual. Eu fui eleito três vezes. Eu fui eleito com 13 mil, com 177 mil e com 350 mil quando eu fui eleito deputado estadual mais votado do Brasil. A Marielle trabalhou comigo todos esses momentos. A Marielle só deixa de trabalhar comigo quando ela se elege vereadora e quando eu fui candidato a prefeito na eleição de 2016. que eu fui para o segundo turno e ela se elege vereadora. Com, óbvio, todo o nosso apoio. Então, a Marie, eu não estou falando de uma pessoa qualquer na vida, na minha vida. A gente teve filhos da mesma idade. A Luyara e a Isadora têm a mesma idade. Então, assim, a gente é muito amigo. O assassinato da Marielle, eu quero deixar isso claro, eu não acho que o assassinato da Marielle seja mais importante do que qualquer outro. Não foi mais importante do que o do meu irmão, que é de qualquer pessoa. Mas por que que é um assassinato que precisa ser desvendado? Porque é uma afronta à soberania. Porque é uma vereadora, é uma coisa absurda. É um crime contra a democracia. O que a máfia fez lá também. Claro, claro, claro. É um recado que eles estão mandando. Eu não tratei, assim, eu tive um irmão assassinado. Exato. Eu tive um irmão, irmão, irmão de pai e mãe, irmão, meu grande amigo, foi assassinado. Eu não, entendeu? Eu não entendo quando as pessoas falam ah, por que falam tanto da Marielle? Por que? É uma vereadora. É lógico. É claro. É um absurdo. Não tem nada a ver com ela ser de esquerda, com ela ser de partido aberto. Você não interessa. Não interessa. Se ela fosse uma deputada, uma vereadora da direita, eu estaria falando a mesma coisa. Ela não foi morta por uma bala perdida, por um crime passional. Ela foi morta por um planejamento político que quis dar fim a uma vereadora eleita. E isso é um crime contra a democracia. Ponto. Não interessa os ideais. Claro que o fato de ela ser uma mulher negra, que é tão difícil uma mulher negra ser eleita, aumenta esse crime político. Evidente, de um país como o nosso. Agora, é porque é uma afronta à democracia no lugar como o Rio de Janeiro. eu sempre disse que a morte da Marielle é um atestado de óbito para o Rio. Por isso tem que resolver. Tem que dizer qual foi a motivação política. Eu acho que tem um momento importante que é você descobrir quem foi o autor dos disparos, quem matou. E foi uma pessoa que matou a vida inteira pela milícia, um policial, que está preso há quatro anos, sei lá. É, quatro anos. Houve uma delação importante agora de um deles, do motorista, e esta investigação hoje está na mão da Polícia Federal, que faz um trabalho muito importante. E hoje eu tenho uma confiança, estou falando isso no seu programa, pode me cobrar, hoje eu tenho uma confiança absoluta de que a Polícia Federal vai chegar aos mandantes do crime. E a gente vai entender o que aconteceu. É muito decisivo isso. E a milícia está envolvida? O fato de ter sido o Lessa, o matador, inevitavelmente já colocou a milícia nisso. Porque o Lessa, ele não era ou miliciano dono de negócio, mas ele matou para a milícia a vida inteira. E eu acho que a morte da Marielle e a investigação, eles levantaram um boeiro nesse Rio de Janeiro. Um boeiro. Um boeiro dessa intolerância, um boeiro, só para vocês terem uma ideia, quando a Marielle foi morta, era uma quarta-feira à noite, ia ter jogo do Flamengo, da Libertadores, ela estava indo, ela foi uma guia também, ela estava indo para casa ver o jogo. Tem aquele vídeo dos caras parando do lado do carro. Foi no caminho da casa dela. Quando eu cheguei no local na quarta-feira, me avisaram, eu que avisei a polícia, cheguei junto com a polícia, quando eu cheguei no local e o corpo dela portanto ainda estava dentro do carro e a gente na hora viu que foi uma execução pelo tipo de disparo etc e tal, ninguém esperava porque eu não tinha nenhuma ameaça sobre ela, não era algo que se esperasse. Pegou todo mundo muito no susto e as fake news sobre ela. É, que ela estava envolvida para a milícia. Isso eu não acreditava. Isso deve revoltar muito. Isso começou a aparecer com ela ainda dentro. Eu estou falando de uma mulher que era mãe, que era uma pessoa brilhante, amável, com uma risada incomparável. Você ia adorar conhecer. Você sentava aqui e contava um monte de história. Com certeza. Uma pessoa inteligente, querida, amiga, capaz de fazer qualquer coisa pelos amigos, do bem. Se você, de repente, essa mulher se elege, porque o Brasil caminhou para um lugar de ódio, porque o Brasil caminhou para um lugar onde, se eu sou diferente de você, você é meu inimigo, eu tenho que destruir você. Esta mulher, morta, dentro do carro, ser vítima de fake news, imediatamente, um rapaz me trouxe um telefone, eu lembro até que eu fui meio assim, rude com ele, porque ele falou, você tem que olhar isso aqui. Eu falei, não vou olhar nada agora, olha o que está acontecendo, mas é sobre isso. E aí eu fui olhar. E o que é? E aí dizia que era uma foto de uma mulher negra sentada no colo de um cara, aí falava, Marielle era mulher de traficante e tal, não era Marielle, não era o traficante. Então, assim, essa produção de ódio, essa produção de fake news, esse é um projeto de país que todos nós temos que derrotar. Isso não é possível. agora eu acho que a Polícia Federal hoje está num caminho muito correto de solucionar esse caso. E por que ela? Isso a gente só vai descobrir quando a gente souber quem mandou matar. Eu acho assim, eu não consigo ver nada que ela tenha feito, ela era brilhante, um mandato brilhante, ela ia para um crescimento político muito grande, mas eu não consigo ver nada que ela tenha feito que pudesse imediatamente justificar, justificar, levar a um ato como esse. Então, eu não sei, realmente eu não sei. Agora, independente de qualquer coisa, o que ela representava exatamente enquanto uma mulher que veio de onde ela veio, capaz de vencer tudo, foi determinante para escolherem ela para fazer alguma coisa. Vai ser um símbolo. Mas a gente só vai saber exatamente, mas a gente só vai saber quando a gente souber quem mandou. agora que vai passar pelas milícias e pelos problemas do Rio, isso é inevitável. Entendi. Fala lá, Paquito. E a galera perguntou aqui bastante sobre esse negócio que está acontecendo agora lá em Israel. Eu vou ler aqui a pergunta do Bruno Silva. Ele mandou aqui. A Folha de São Paulo classificou o Hamas como grupo terrorista. Pergunte para o Freixo se ele considera o Hamas como um grupo terrorista, levando em conta o massacre de civis desarmados intencional ocorrido aí no último final de semana. Claro que sim. Claro que sim. A atitude do Hamas é uma atitude terrorista e uma atitude indefensável. Óbvio que sim. Isso é evidente. A atitude do Hamas é uma atitude, é crime de guerra, é uma ação terrorista, violenta e que nada pode justificar. Como eu acho, e eu sempre tive uma posição muito clara no debate de Israel-Palestina. Eu sempre defendi dois povos, que é a posição diplomática do Brasil, inclusive dois povos e dois estados. Essa é uma posição muito razoável que eu sempre defendi publicamente, pode pesquisar, sempre defendi publicamente dois povos e dois estados. Esse é um debate, um debate que cabe a todas as instituições internacionais na busca da paz e é o que a gente precisa buscar mais do que nunca. A atitude do Hamas é inaceitável, é uma atitude terrorista, como a reação do Estado de Israel é uma reação que hoje comete crimes de guerra também e que não pode justificar por uma ação terrorista do Hamas que é terrorista, que é violenta e que é inaceitável. Mas você não pode ter como resposta um crime de guerra. Você não pode aceitar que se faça na faixa de gás o que está se fazendo hoje, que é também um crime de guerra. Então, o debate sobre dois estados e dois povos se tornou um debate lamentavelmente distante hoje porque você está tratando de crimes de guerra numa ação terrorista de um lado e numa ação de Estado de outro. Enfim, torcer para que as instituições internacionais consigam agir e que não escale. Exatamente, que não escale. Para o mundo, né? É. Fala, Bigode. Ó, o Caio Guedes mandou aqui. Freixo, como você vê o cenário político no Rio de Janeiro? Foram muitas eleições batendo na trave e agora um balde de água fria com o Castro ganhando no primeiro turno. Você acha que a mudança para o PSB também prejudicou? Não, primeiro assim, a gente só para... Qual é o nome dele? Caio Guedes. Caio, Caio Guedes. Olha, Caio, primeiro assim, vamos lá, números assim, para a gente entender. Claro que a gente queria ganhar a eleição, a gente se organizou para isso, a gente queria chegar no segundo turno, mas o Rio de Janeiro tem uma complexidade daquilo que a gente vinha falando antes da relação de território, né? Tem lugares que você não entra para fazer campanha. Simplesmente não entra? Não entra. Você não entra. É assim? Então tem lugares que você não entra para fazer campanha. Isso piorou muito, Caio, no Rio de Janeiro. Agora, só para a gente ter um cálculo também para não entender errado, vamos lá. O Eduardo Paes é um candidato forte, né? É prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Há quatro anos atrás o Eduardo Paes disputou o governo do estado, em 2018. Lembram disso? O Eduardo Paes disputou, foi para o segundo turno e perdeu a eleição para o Witzel. Lembram? Tem quatro anos, foi em 2018, eu disputei em 2022. Em 2018, Caio, o Eduardo Paes teve 1 milhão e 400 mil votos no primeiro turno. O Eduardo Paes teve 1 milhão e 400 mil votos no primeiro turno. E ele foi para o segundo turno onde perdeu para o Witzel. Eu tive, no primeiro turno, 2 milhões e 300 mil votos. Eu tive 900 mil votos a mais que o Eduardo Paes quatro anos antes. E eu estou falando de um candidato forte, né? que depois se elegeu prefeito. Nós tivemos 900 mil votos a mais que o Eduardo Paes quatro anos antes. Não dá para dizer que a nossa votação foi baixa. Nós tivemos 28% dos votos. A maior votação que a esquerda já teve na história do Rio de Janeiro para governador do estado. Nunca um candidato com mais de 25% dos votos ficou fora do segundo turno. Nunca. Nós tivemos 28% e ficamos. Então, assim, nossa votação poderia ter sido melhor. Poderia. Porque estava polarizado. Mas nós chegamos a 28% dos votos, coisa que nunca alguém ficou fora do segundo turno. O nosso cálculo era ficar entre 28% e 30%. E com isso ir para o segundo turno. Qual foi o erro do nosso cálculo? Não a nossa votação. O erro do nosso cálculo foi entender que os territórios estariam em tal nível comprometidos que deram a vitória ao Cláudio no primeiro turno. E também não ter um terceiro candidato que conseguisse tirar mais votos dele para poder gerar essa polarização. Nós não tivemos. Polarizou no primeiro turno e polarizou numa realidade de território muito desfavorável para a gente. Então, acho que o problema ali nada tem a ver. Pelo contrário, a minha ida para o PSB para disputar essa eleição e foi muito democraticamente discutida era para poder fazer uma aliança ampla porque você não resolve os problemas do Rio de Janeiro como um super-herói. Você resolve o problema do Rio de Janeiro se você tiver a capacidade de agregar a gente do seu lado. Então, quando a gente vai para o PSB a gente traz de um lado o PSOL e o PT e do outro lado nós trouxemos do PSDB. Ah, é? É. Então, assim, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro a gente foi capaz de fazer uma frente para debater os problemas do Rio capaz de ter o PSOL e o PSDB. Meu vice foi o Cesar Maia do PSDB que é o pai do Rodrigo Maia que já foi prefeito. E a gente tinha da esquerda a centro-direita numa capacidade que nunca teve de aliança. Isso foi suficiente para derrotar as limitações de território do Rio de Janeiro? Não, não foi. Mas nós fizemos cumprimos o papel que tinha que cumprir e dar palanque também para que tivesse uma candidatura a presidente que pudesse vencer a eleição no Brasil que para a gente era fundamental. Vencer o Bolsonaro era fundamental para o Brasil voltar ao rumo mínimo do diálogo da diplomacia e do desenvolvimento. E o pessoal pediu aqui também para você falar sobre aquele episódio lá no Flow que você teve uma discussão sobre armas e automóveis. É que eu não sei se pode falar o nome com o Calói. Não, não, não pode senão o YouTube pode derrubar. A discussão com o Calói. Calói, Calói. Uma discussão com o Calói. Com o bicicletinho. Que está morando nos Estados Unidos agora. Está lá, isso. É, foi para os Estados Unidos. Sabia, não. Como que é Calói em inglês? Calói. Calói. Você lembra desse papo? Lógico. Era sobre fosse de armas. Eu vou ter que me policiar muito para não falar, mas eu não vou falar não. Calói. Não, vamos lá. Eu fui pego de surpresa ali. Eu gosto muito de participar desse modelo de conversa. Até porque não tem uma pauta que você não sabe para onde vai o papo. Isso aqui é maravilhoso. A gente falou de futebol. Foi para... Futebol a gente falou pouco. Exato. Mas vamos falar mais. É, falar mais. Mas a gente tem... Isso é muito bacana, porque, cara, eu estou acostumado com entrevista, mais como campanha, que é... Como é que é que você... Já sabe as perguntas, já sabe onde... E é uma roda de capoeira, eu queria andar rasteira. Aí, porra, quando você vem para um lugar que está desarmado, conversa numa boa, fala de qualquer assunto, pode divergir, pode abrir para o cara perguntar o que ele quiser e vai perguntar... É um modelo muito bom. É um modelo muito legal. Eu adoro. E é a chance também do cara me conhecer fora dos estereótipos que rodam nas fake news, né, cara? Porque, cara, tem cada fake news a meu respeito que chegou uma hora... Sério? Tipo o que? Chegou uma... Tudo que você pode imaginar. Chegou uma hora... Dá um exemplo de uma coisa absurda que você já leu, que você falou, não é possível. Cara, droga, por exemplo. Do quê? Que você é a favor do... Não, que eu sou drogado. Ah, que drogado. É, que eu sou drogado. Eu falei, cara, eu nunca... Imagina, com a infância que eu tinha... O cara não tem a menor ideia do que ele está falando, assim, não sabe nada a meu respeito, né? Então, assim, e por aí vai. Então, assim, essa é a chance de eu combater também as fake news. Teve uma época que eu fazia programa que eu lia fake news e eu respondia. E algumas eu não conseguia parar de rir, porque, assim, era um negócio tão distante. Então, um debate como esse, que é um debate honesto, que a gente está aqui... Já te chamaram de Botafoguentes, por exemplo? Não, aí... Aí não, aí... Não fala isso, não, porque a minha mulher é Botafoguense. Eu estou com um transtorno em casa, cara, porque ela descobriu o futebol esse ano, né? Porque, assim... Nunca... O Botafogo... Os Botafoguenses eu não estou acreditando. É, insuportável. Houve tanto Botafoguense na história do universo. Mas os Botafoguenses que vieram aqui o Hélio de La Penha, ele falou assim, mas esse... O Hélio é Botafoguense. Mas o Hélio sempre foi, eu vou respeitar. Sempre. O Hélio defendeu o Botafogo sempre. O Adnet, uma galera. É, meu amigo. Mas o pessoal falou, que eu perguntei, mas e se o Botafogo perder? Ele falou, vai ser o normal. A gente vai ter surpresa se ele perder. A gente vai ter surpresa se ele ganhar. Então, assim, se ele perdeu, é o normal. Não vem com essa que eles estão mentindo, porque se perder, vai ter... Eles vão ficar loucos. Já caiu o técnico, né? Ah, imagina. Eu acho difícil o Botafogo perder. Não, mas é... Depois eu conto. Lá em casa está um problema muito sério. Mas o... Então você vai ficar feliz um pouco por Botafogo assumir isso? Porra nenhuma. Só mulher, formas de ser feliz, pô. Ah, mas nem isso. Já é casada comigo? Tá bom, pô. Aí está ótimo. Ela vai me matar. Não, outro dia... Depois a gente volta à pergunta que eu já até esqueci. Ah, do... Do Calói. Do Calói. Mas outro dia, cara, eu cheguei em casa mais cedo e ela ainda estava no trabalho e eu liguei a televisão e tinha jogo do Botafogo. E aí eu deixei na televisão. Cara, juro por tudo que é mais sagrado que a minha intenção era a melhor do mundo. Aí eu falei, pô, vou botar no jogo do Botafogo, vou abrir um vinho, ela vai chegar, a gente pode ver o jogo junto. Ela vai ficar feliz. Vai ficar feliz. Cara, eu juro por tudo que é mais sagrado que a minha intenção era a melhor. Cara, ela entrou. Oi, meu amor, quando ela viu a televisão no jogo do Botafogo, ela já está azarando, né? Ah! Já está azarando. Teve um efeito contrário do que você imaginou. Aí sabe aquela hora que você é profundamente injustiçado, que você fica sem reação? Sem reação. Aí eu falei, não, né? Não, eu não conseguia se falar, né? Aí eu falei, o que que é? Já está azarando, já está torcendo conta, né? Eu falei, deu merda. Deu merda. Aí daqui a pouco o Botafogo começa a perder. Ai, para piorar a situação. Eu falei, pô, você sabia que ele ia perder, por isso que ele colocou. Eu falei, estou frito, né? E aí eu brincar, eu comecei a brincar também, assim, rapaz, quase que eu dormi na sala. E assim, e aí foi entrar o Segovinha. E aí o torcido Flamengo fez uma música para o Segovinha que eu não posso cantar, né? Mas aí o torcido Flamengo, depois de pesquisa aí. Aí eu falei, vai entrar o Segovinha fulano de tal. Assim, eu usei um trecho da música. Para quê? Nossa. Para quê? Isso é um absurdo. Aí pronto. Aí tornou o caldo, a intenção. Está um inferno essa coisa de Botafogo. O vinho nem tomou o vinho. Não é que vinho. Que vinho nada. Nem água, mais um caos nesse negócio. Está um inferno essa coisa de Botafogo, Flamengo, mas enfim. Mas vai dar certo, vai acabar o campeonato brasileiro, vai voltar ao normal. Mas, sobre o calor. É a questão de discussão, é. Enfim, eu estava falando, eu adoro esse programa. E lá, assim, a figura é polêmica. A figura tem... E eu seria assim... Era até a intenção, né? Era a intenção. Gera polêmica, etc e tal. Faz parte. Não é o teu perfil aqui. É, não é o meu perfil, mas lá era assim, eram dois, um era o mais polêmico. Mas é legítimo também. Claro, claro. E aí, quando entrou o assunto da legalização de arma, que eu tenho uma posição de vida inteira, estou dizendo que eu não posso mudar de opinião sobre várias coisas. Sobre essa, eu acho muito difícil mudar de opinião, mas, assim, eu estudei muito. Faz parte da tua vivência. Você viu os efeitos. Faz parte da minha vivência. Eu vivi, etc e tal. Estudei muito esse tema. E aí, fui falar, assim, falei, olha, todos os lugares do mundo onde está a maior circulação de armas, a maior incidente, o que é óbvio. E aí, a figura entrou com um argumento que me surpreendeu muito. E eu juro, por Deus, que eu fiquei muito... Na hora, que, assim, eu entendo o argumento do cara que é armamentista e fala, não, a minha segurança individual está à frente do Estado. Esse é um debate. Esse é um debate. Joga a emenda dos Estados Unidos. Joga a emenda. A emenda não é a segunda. Agora, e fala, assim, não, o meu direito à proteção está acima do Estado. Qual que é dos Estados Unidos que é o direito de defesa? O argumento utilizado naquele momento foi o argumento do carro. Não sei se você vai lembrar disso. Que pode matar também. Não, mas então ninguém pode ter carro. E eu demorei a entender. Um? Segundo emenda. Segundo emenda. E eu demorei a entender. Falei, mas o que carro tem a ver com isso? E aí foi um debate. E aí ele falou, não, o carro pode matar. Eu falei assim, você compra um carro para atropelar alguém? É, o intuito... Você compra um carro para andar na rua. Você pode atropelar alguém num acidente. você não compra um carro para matar alguém. Carro é feito para quê? Tem volante, tem freio, porque se fosse para isso o carro não precisava nem ter freio. É, acelera só. Carro, enfim, aí eu acabei dando uma explicação que era muito primária e muito... Mas eu não fiz por mal, não. Eu fiz numa boa, assim. Não fiz realmente... Desarmado. Mas aquilo pegou na internet. A criminalizou para caramba, é. Pegou na internet de um jeito... A internet tem isso. Você sabe disso melhor do que eu. Você fala uma coisa e aquilo é lido de uma maneira. é recortado. Enfim, eu disse o que eu pensava e continuo pensando, mas eu tentei explicar um pouco. Mas acabou sendo engraçado, esteticamente foi engraçado, porque eu fui falando e ele foi respondendo e aí ficou uma estética engraçada. Eu acho que isso é que fez a internet... Ficou meio The Office, né? É. Fez a internet... Mas em relação a isso, como que a gente está hoje em dia? Eu acho que hoje tem uma tentativa de você controlar mais essa... Tanto para o pai da Polícia Federal quanto para o Ministério da Justiça de você realmente colocar a arma nas mãos de quem sabe usar. E o problema é que entra muita arma aí, né? Por onde... Entra e tem muito desvio também. Tem? Tem muito desvio também. Eu fui presidente de uma CPI que investigou tráficos e armas e munições no Rio de Janeiro. Eu era deputado estadual. Sabe de onde vem mais? É Paraguai? É pela Amazônia? Vem de tudo, mas tem muito desvio. Desvio de lojas de armas, desvio de munição, desvio... Eu acho que tem medidas. Eu, por exemplo, sou favorável que você tenha chip nas armas, que você controle as armas, que você tenha a marcação para que você tenha um controle muito absoluto já para saber para onde vai, para saber se tem desvio, de onde saiu. Entendi. E é possível, né? E é possível. É possível. É possível. Manda aí, Paquetos. Aqui foi. Foi. Freixo, falamos de turismo, falamos de armas, falamos de... Bom, de futebol, se você quiser falar mais aí, eu não tenho muito a falar, sou corintiano, é só ladeira abaixo. Meu time acabou de empatar com o seu. Pô, pra gente empatar, é mentira. Aquela foi uma vitória, porque não merecia, né? É, o Léo Pereira precisa entender que ele não é goleiro, né? Exato. Mas, cara, o Flamengo... Vamos falar do Vitor Pereira. Sim. Você foi favorável quando contrataram ele? Porque eu não entendi nada. Eu não fui favorável da saída do... Exatamente. O cara ganha dois campeonatos. E aí, manda embora, cara? Cara, eu tenho muito problema com a diretoria do Flamengo. É? Eu acho que a diretoria do Flamengo é um horror, por N razões, e eles só me dão cada vez mais razão pelos episódios que se envolvem. É muito ruim, né? O Flamengo é um patrimônio, né? Da sua torcida, da sua riqueza, da sua história. Exato. Eu sou Flamengo desde sempre. Zico, tivemos com o Zico lá... Zico é... Zico é o Orixá, né? Não. Zico é... Como diz o Bruno Henrique, é outro patamar. E a simpatia dele, a humildade, cara. Você viu um vídeo agora dele dizendo, jogadores? Você não viu, não? Não, o quê? Que perguntam pra ele assim, você foi melhor que o Maradona? Ele não, o Maradona foi melhor do que eu. Você foi melhor do que eu? Não. Ronaldinho Gaúcho, ele tem mais habilidade do que eu, tinha mais objetividade. O Zico é um G, cara. É, tipo... Eu vi o Zico jogar, mas eu não tenho comparação. Cara, você viu o Zico no Maracanã, assim? Muito. Imagina. Minha infância inteira. Primeiro... Eu não consegui ver. Eu tinha... Primeiro título de brasileiro do Flamengo, foi em 1980. Flamengo e Atlético Mineiro, que, aliás, eram dois grandes times. O Atlético? Quem que tava no Atlético? O time do Atlético Mineiro tinha o Zagueiro Luizinho, tinha Toninho Cerezo, tinha Paulo Isidoro, tinha Reinaldo, um dos maiores gêneros que eu já vi jogar como atacante, tinha Éder, né? Então, era um timaço, o time do Atlético Mineiro. Timaço. O time do Flamengo era... Zico. Tem o escala inteiro, né? Tá, vamos lá. O time do Flamengo era... Quem tava no gol? Era Raul. Raul era baixo, né? Pra goleiro hoje em dia seria... Hoje em dia... Em 1980 foi o Toninho, lateral direito, e depois entrou o Leandro, um dos maiores jogadores que eu já vi jogar na história. O time campeão do mundo era Raul, Leandro, Marinho, Bozilli Jr., Andrade, Adilio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Cara, olha isso. Esse foi o time que ganhou o Mundial. Não era esse o time... 81. Não era esse o time que ganhou 80. 80, o Carpegiani tava no meio campo, depois ele virou técnico do Mundial. Tinha o Rondinelli, o deus da raça, na zaga. Tinha o Toninho Baiano, lateral direito. Era um time um pouco diferente em 80 pra 81. Tem uma mudança ali. Mas eu tinha 13 anos de idade quando o Flamengo foi a primeira final de brasileiro. Flamengo e Atlético Mineiro, um jogo antológico. O Flamengo perdeu de 1x0 com o gol do Reinaldo no Mineirão e o Flamengo precisava ganhar no Maracanã. Tinha... Se ganhasse, empatava, ia pro pênalti? Não, se o Flamengo ganhasse por um gol de diferença, o Flamengo era campeão porque ele não tinha vantagem. Ah, tá. O Flamengo perdeu de 1x0 lá. Jogou bem lá, mas perdeu de 1x0. E eu tinha o jogo no Maracanã. Eu tinha 13 anos, eu fui escondido no meu pai. Sério? 13 anos de idade. E eu fui para o Maracanã escondido no meu pai. Mas foi com o pessoal? Foi sozinho? Foi com os amigos, claro. E o meu medo era o seguinte, se o Flamengo perdesse, eu ia tomar um esporro. Porque meu pai já ia estar puto com o Flamengo, que o Flamengo perdeu. E eu descobri que o filho foi para o Maracanã escondido. Se ganhasse, eu acho que talvez ele esqueceria. E se ganhasse, era aquele orgulho do filho dele para o Maracanã. Criei esse menino para isso. Foi o que aconteceu. Eu cheguei, ele me abraçou. E era um orgulho. Foi 3x2 Flamengo. Que jogasse, então, hein? O Reinaldo, que estava com o joelho machucado. Tanto é que o Reinaldo não vai à Copa de 82. Ele está zoado. Que foi uma das grandes seleções. Quem jogou foi o Serginho, do São Paulo. É. Lembra? Lembra? Destoava do resto. Mas era o Reinaldo, o centroavante original. Era para ele. Era para o Reinaldo ser o centroavante daquele time. Eu acho que tinha o Careca, tinha outros melhores. O Careca era melhor, é. Mas, enfim. E eu fui àquele jogo, foi um jogo que o Flamengo fez 1x0. O Reinaldo empatou. O Flamengo fez 2x0. O primeiro gol do Nunes, o centroavante do Flamengo. 1x1. O Zico fez o segundo. O Reinaldo empata no segundo tempo. Eu desesperado. Porque o empate era deles. Ah, é. E aí, há uma bola para o Nunes que ele corta para dentro e faz um gol no João Leite, que hoje é deputado. E o Flamengo, enfim, fica... Primeiro título brasileiro do Flamengo. Eu tinha 13 anos. 13 anos. Você é maluco. Maluco, enlouquecido no Maracanã. Voltei. Quem gosta de futebol não entende o que é isso. Eu perdi meu tênis. Eu voltei só com o pé esquerdo, o pé direito todo descalço. Assim, na saída do Maracanã. Uma confusão da porra. E voltei para o Fonseca. Imagina, era uma eternidade para quando chegar no Fonseca. Era ônibus, barca, ônibus. E consegui chegar. E era uma festa. O Flamengo é um campeão brasileiro. Agora, o futebol, cara, ele tem um lugar muito especial. O futebol é uma paixão que a gente precisa trabalhar também como um produto dessa alegria. Um patrimônio. Como um patrimônio. E o futebol não pode ser o lugar da guerra também. O futebol precisa voltar ao seu lugar da alegria. O seu lugar desse encontro, dessa marca Brasil que tem o laranja. Você vai em Barcelona visitar o estádio, tem toda uma estrutura. O museu do futebol aqui em São Paulo. O museu do futebol aqui em São Paulo é maravilhoso. É maravilhoso. Você tem que ter mais museu do futebol. Você tem que pegar esses grandes atletas. Eu tive agora, eu estava contando, eu tive agora com o Raí que é um ídolo na França, mas não é só na França. O Raí é um ídolo aqui. O Raí foi um grande jogador. E na França nós vamos ter a Olimpíada no ano que vem. E depois tem o ano Brasil na França, que é em 25. Então a gente vai ter dois anos de França muito intenso. O que é o Brasil na França? É um ano que vai ter muita atividade brasileira na França. Então é o ano Brasil na França. E o prefeito de uma determinada região da França, Santuã, ele vai fazer uma recepção brasileira, vai preparar o distrito para receber o Brasil. Vão ter jogos lá. E ele vai inaugurar uma rua chamada Doutor Sócrates. Isso é demais, hein? Porra. E o Sócrates nem jogou lá. E o Sócrates não jogou lá. Em homenagem à democracia, em homenagem à figura, que foi o Sócrates para o futebol e para a boa política. O Sócrates foi um grande democracia corintiana. Democracia corintiana. Então vai ter uma rua em Santuã, que é do lado de Paris. É a grande Paris. Não é temporária. Não, permanente. Vai inaugurar em março, em 30 de março, que já é pré-Olimpíada ali. E vai ficar depois. Poxa. Porque o Brasil vai ser a rua Doutor Sócrates onde a delegação brasileira vai ficar uma parte. Vê se consegue nesse ano do Brasil. Eu quero ir. Não, eu quero não. A gente vai. Tem Anguleme, não sei se você conhece, lá na França, que é a cidade dos quadrinhos. Tem um festival de Anguleme. Assim como tem Luca. Eu sou de quadrinho, por isso que eu falo. Luca na Itália e Anguleme, que é um dos maiores festivais de quadrinhos do mundo. Então faz essa conexão dos quadrinhos brasileiros com... Que é bem forte o quadrinho. E aí faz a conexão Brasil e França. Exatamente. Essas coisas a gente precisa ligar no mundo. Por isso que eu falo que o turismo faz o mundo ficar melhor. Porque você liga as coisas que as pessoas têm interesse, você liga as coisas que fazem as pessoas lerem mais, você liga as pessoas que fazem as pessoas serem melhor, as pessoas que... Porque cara, para que você faz turismo? E tem uma coisa também... Para melhorar a vida e o mundo, né? E tem uma coisa que você deve concordar também que vem de muito país é filme, né? Filme, novela, a produção audiovisual vem de um país para turismo absurdo, né? Graças a Deus que você falou isso que minha assessoria ia me matar que eu tinha esquecido. Mas é muita coisa. A gente está fazendo, a gente criou um projeto prioritário da Embratul de aproximar o turismo do audiovisual. Eu não sei se é o que você vai falar, mas o que eu acho é facilitar filmagem, estrutura no Pantanal, em Manaus. Exatamente isso. Porque senão a gente fica fazendo só filme no Rio de Janeiro, em São Paulo e sei lá onde. Eu estou saindo daqui hoje, vou voltar para o Rio de Janeiro porque está tendo o Festival de Cinema do Rio. Isso. E amanhã eu vou estar no Rio em um debate sobre audiovisual e turismo, sobre a possibilidade de um filme commission brasileiro para promover o Brasil como destino de filme. Então. Isso é sensacional, cara. O Brasil... Facilitar. A França quer fazer um filme nos Lençóis Maranhenses. Vamos lá. Você facilita. É? Isso volta dinheiro, sugere emprego. Cara, o que aconteceu na Nova Zelândia com o Senhor dos Anéis? O que aconteceu na Espanha? O que você tem... Na Coreia. O turismo do Game of Thrones. Eu fui lá na Croácia. É. A Nova Zelândia... Você falou da Espanha por quê? Porque a Espanha tem toda uma política de audiovisual vinculada a isso com Netflix. Entendi. Toda uma política de audiovisual com turismo. Teve agora uma corrida para não sei que lugar é por causa de um seriado... É surreal isso. É. Não, o pessoal quando vai na cidade do Porto vai tirar a foto na biblioteca do Harry Potter. Exato. Então isso é... Aquela biblioteca do Rio de Janeiro lindíssima, né? A biblioteca real portuguesa. Então assim, você pode hoje ter o Brasil como filme destino. Como filme destino. Agora tem que ter política brasileira para isso. Então pela Embratura... Mas a Embratura faz o que nisso? Não, qual é o meu papel na Embratura? Eu procurei o Ministério da Cultura e o que eu estou defendendo? Porque hoje você tem o SPC Filme aqui em São Paulo e você tem o Rio Filme. Você tem Rio e São Paulo com o Filme Comissions. Entendi. Que você organiza a Cash Rebete, que você organiza essa possibilidade de filmes serem... Só Rio e São Paulo tem isso? Hoje você só tem organizado em Rio e São Paulo. Funcionando, só tem organizado em Rio e São Paulo. O que eu estou propondo? Que a gente tenha um Filme Comission Nacional para pensar o Brasil como um todo. Para que a gente possa inclusive estimular... Eu não quero competir com o Rio e São Paulo. Eu quero que o Filme Comission Brasileiro estimule o Rio e São Paulo mais que pense o Brasil como um todo. Você tem uma cidade que... Agora, eu não estou fazendo propaganda não, mas aqui a gente pode falar. Tem um seriado agora que está fazendo muito sucesso que é o Cangaço Novo. Tá. O Cangaço Novo é filmado numa cidade, se eu não me engano, o nome é Cabaceira. Dá uma olhada. É isso? Cabaceira. É filmado em Cabaceira. Cabaceira também filmou o Alto da Compadecida com o Nastergalli. Sim, sim. O Alto da Compadecida foi filmado lá. O que tem de geração de emprego em Cabaceira, que é uma cidade da Paraíba, é inacreditável. Por quê? Porque é um lugar que tem filmagem. Então você tem... Quando é destino, você tem Bonito, você tem Pantanal, você tem cidades como São Paulo, você tem o Sul, você tem a Amazônia. Você vai ter a COP30. Cenário parda com pau aí. Então, audiovisual e turismo tem uma relação muito profunda e esse é um grande projeto que a gente está fazendo hoje. Isso é demais. Grande projeto. Eu já participei de um debate no BNDES. Isso é demais. Chamando o BNDES para participar disso. Que a gente possa financiar, que a gente possa promover. Exatamente. Chamar a Ancine, chamar todos os parceiros para fazer isso. Perfeito, perfeito. Obrigado demais, Freixo. Bom demais. Acho que tem que voltar depois e contar. Vamos. Volta e conta as novidades. E vamos para a Flip aí falar. Cara, vamos para a Flip fazer. Vamos. Vamos. Quero ver também os autores que vão vir. A gente tenta também já montar uma basezinha lá e entrevistar o pessoal. Eu vou passar um dia só na Flip que depois eu vou para Salvador. Tá. Porque tem a coisa do turismo afro em Salvador. Sim. Mas eu vou te dizer qual o dia que eu estou na Flip e vai que é bacana. Conta com a gente, sim. Mas você não está livre não, Freixo, porque a gente sempre termina aqui com três perguntas e você não vai ser diferente. A primeira, eu talvez acho que você já respondeu, mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida. O momento mais difícil da minha vida foi na morte do meu irmão. É, imaginei. Que foi um momento de campanha, um momento que minha vida estava queimando para um lado e ali desabou tudo, né? Você perder qualquer pessoa que você ama da maneira que eu perdi o meu irmão e que outras tantas pessoas perderam, né? Não é aceitável, ninguém se conforma. E ali foi o momento onde eu tinha que cuidar do meu pai e da minha mãe. Então eu tinha que secundarizar a minha dor porque eu precisava cuidar deles, né? E foi o que a gente tentou fazer. E fica um buraco na vida que não tem cura. Não tem, né? Não tem cura, não. Mas eu também tinha que lutar contra... Eu tinha que lutar contra instintos também, né? Claro, porque você... Porque eu não podia... É uma revolta que gera... Eu não podia ser vencido pela raiva, né? Eu não podia ser vencido nem pela raiva nem pelo medo. Isso é importante, assim. Eu não podia ser vencido nem pela raiva nem pelo medo. Eu não podia confundir justiça com vingança em relação ao meu irmão. Eu precisava de justiça e não de vingança. E eu não podia ser paralisado pelo medo. Então, quando você passa pelo que eu passei em relação à morte do meu irmão, eu tinha dois grandes desafios internos. Vencer a raiva, ser justo, ser coerente e vencer o medo. E tem também uma parte da tua cabeça que fica o porquê, porquê, né? Que fica... Que não tem uma resposta. Por que ele? Por que... Exatamente. Isso deve incomodar, né? O sentimento de injustiça é insuportável e insuperável. Esse foi o... Sem dúvida alguma. A segunda pergunta tem um pouco a ver com a primeira, que é que a gente vai morrer um dia, né? Não sei se você sabe desse trato que tem aí entre os seres humanos que um dia a gente morre. Mas esse programa e todas as outras entrevistas que você deu, os bate-papos, vão ficar na internet um pouco mais de tempo. Para quem voltar... Hoje em dia, a eternidade está mais fácil pelas redes. Exato. Mas o pessoal que vai estar daqui 347 anos no futuro... Pô, tu é otimista. E você acha que eles vão estar assistindo a gente daqui a 347? Ou que vai ter internet, né? Sei lá o que vai ser. Uma coisa holográfica está implantada no teu cérebro e você está assistindo. Vai ser outra coisa, né? Cara, imagina se o negócio está no seu cérebro e você não consegue desligar o som e aí fica tocando o barulhinho do WhatsApp na sua cabeça. As notificações aqui. É. Sempre que eu falo... Mano, sempre que eu escuto essa brincadeira de imagina daqui a 30 anos... Eu lembro de Blade Runner. É. Carros voadores, né? Eu lembro de Blade Runner. Eu assisti Blade Runner se eu não me engano década de 80, depois dá uma consulta Dá uma olhada de quando que é o Blade Runner. Eu assisti uma sessão de meia-noite que existia em Niterói Blade Runner e até hoje eu digo que é um filme... É. E o futuro tão distante já passou. Já? A data deles é... A data era 2000 e alguma coisa. 2019, eu acho que é... O filme foi lançado em 82... E eu acho que ele coloca 2019, cara. Dá uma olhada. Se passava em quando? Sabe que começa assim... 2049. Não. É? Não, esse é o último. Não, esse é o segundo. O primeiro é 2019, se eu não me engano. Dá uma olhada aí. Eu sei que... É, e assim, não tinha carro nenhum voando. Não tinha... Não, o nosso futuro... Aquele futuro aconteceu... Era aquela coisa chuvosa, né? É, lembra disso? Era um negócio... Mas, enfim... Então, assim, também... 2019. 2019, olha isso. E o segundo você assistiu? Não. Assiste? É. É bom. Eu fiquei meio assim, porque o primeiro foi tão impactante. Não, e o primeiro era deprê, né? Uma coisa... Um futuro da humanidade. É, e eu falei... Uma distopia. É. E eu pensava assim... Pô, 2019 eu devo estar vivo, cara. É. É que nem o... 2001, né? O Maldicéia. O Maldicéia. Foi também. Não sei se não, demais. Os fogos eram os mesmos. De volta pro futuro também, já passamos pelas datas dele. A gente tá vivendo um futuro. Isso é bom. É isso. O futuro que foi imaginado. É isso. É. E... A pergunta é o seguinte. É... Pro pessoal que estiver no futuro, é uma máquina do tempo aqui. Manda um recado pra eles. Qual seria... Quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio? Cara, eu lembro sempre do meu pai, assim. Meu pai já nos deixou, né? Tá em outro plano, mas... Foi uma figura muito simples. Muito... Meu pai foi camelô com oito anos de idade. Caramba. Você pense em oito anos de idade. Você tem filho? Tenho. Tá com seis anos. Seis. Você imagina daqui a dois anos, seu filho se é camelô. Não dá pra imaginar. Vender fruta na rua. Caramba. Então, meu pai foi camelô com oito. Então, assim, a figura que eu tive muito a respeito, que criou os filhos, etc. E meu pai, ele não estudou, né? Então, ele fazia tudo para os filhos estudarem. Ele tinha uma frase, assim, que eu acho que essa é... Ele falou assim, seja muito bom em tudo o que você fizer. Seja muito bom em tudo o que você fizer. Porque você pode... Escutou ou paquitou? Porque você pode... E na cabeça dele... Eu entendi o porquê que ele dizia isso, né? Por quê? Porque ele falou o seguinte, vocês podem não ter outra chance. É. Então, seja muito bom. Seja logo que você for fazer, faça muito bem. No passado a chance, você tem que... Seja logo que você for ser. Faça muito bem. Seja muito bom. E vamos falar a verdade? Fazer mal feito e fazer bem feito dá o mesmo trabalho. Seja, já faz o bem feito, né? Eu nunca esqueci. Eu fiquei com essa coisa do meu pai na minha cabeça, assim. Aquele cara que... Né? Que trabalhou a vida inteira. Ele falava, não, não. Eu ia ser camelô com oito anos e eu queria brincar. Mas eu tinha que ser o melhor camelô com oito anos de idade. Para trazer dinheiro para casa. Porra, eu falei. Perfeito. É isso. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida, algum questionamento que você se faz hoje em dia. Divide com a gente. Cara, eu tenho vários. Mas tem um que eu acho que tem a ver com tudo que a gente conversou, assim. Eu fico pensando, assim, cara, a gente é uma poeira, né? É. Poeira das estrelas. É isso. A gente é uma poeira muito... Eu acho que toda hora que alguém é arrogante, que alguém é, sei lá, é grosseiro... Se acha mais do que alguém, né? É, com alguém que está trabalhando, né? O cara senta no restaurante e trata o garçom como se... Entregador. Porra, com entregador de rua, assim. Com pai, com mãe, com filho. Assim, porra, a gente é nada. A gente é uma poeira muito pequena, assim. Então, o que a gente realmente é? Assim, esse tamanho do... O que é a Terra diante de tudo? É um grão. É um grão. O que é a gente dentro disso? Então, o que existe depois? Que, de alguma maneira, dá um pouco do sentido da gente? Eu não tenho nenhuma agonia com isso. Eu tenho. Mas é um negócio que me move, assim. Se eu pudesse me aposentar e, assim, eu ia estudar astronomia. Eu tinha vontade... É mesmo? Nem tão cedo eu vou conseguir esse troço, mas eu tinha vontade de estudar para, entender assim, aumentar a minha convicção do quanto a gente não é nada. A gente é muito pequenininho e a gente pode ser muito nas atitudes, mas a gente é muito... A gente é muito insignificante, a gente é muito pequenininho e a gente podia ser muito melhor se a gente entendesse o quanto a gente é muito pequeno diante do todo. O problema é que eu acho que o todo... Muita gente acha que o todo começa e termina nele mesmo, né? E não é. Então, assim, o que realmente existe? Qual realmente o tamanho da gente? Eu acho que é uma... É um troço que eu não tenho resposta e eu acho formidável. Relaxa, a gente está numa simulação. Isso daqui tudo é um programa de computador. Obrigado demais, Precho. Que papo legal. Muito bacana. Obrigado demais o pessoal que te veio com a gente. Obrigado à equipe toda. Obrigado até ao Paquito, né? Tem que agradecer. Tem que agradecer. É um executável, né? Exatamente. Exatamente. Obrigado ao Lenny, que hoje está escondido. Eles ficam revezando aí. O Lenny, depois que falou do Raí, ele não conseguiu mais isso. Exatamente. O Lenny já foi a cara do Lenny Crafts. Hoje em dia está a cara do seu Jorge, né? Chegando ao... Chegando ao Gilberto Gil. Gilberto Gil. O Paquito, é contigo aí. Galera, é o seguinte. Eu vou aqui agradecer ao Bruno Silva, que além de ter mandado aquela mensagem lá para a gente, tornou-se membro aqui nessa live. Então, seja muito bem-vindo. E aí, eu vou pedir para a galera aí dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas lives. E para a galera que chegou aqui até agora para provar... O que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final? Para provar que chegou até o final. Comenta aí para a gente. Mostra a unha. Escreva nos comentários, então. Mostra a unha. Está certo, então. Obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. E aí, eu vou pedir para o final.